A Voz Celeste O show de bola começa agora. Aumente o volume. A partir de agora, as emoções da maior paixão popular brasileira. Ninguém segura o nosso Cruzeiro. É um grande momento. Capricha, Cruzeiro. Capricha, meu filho. Bateu, meu filho. Me tocou lá, vai matar. É bola, é jogo, é emoção. E pra comandar a nossa jornada esportiva, ele, Arthur Moraes. Arthur Moraes, Arthur Moraes. Nas ondas do rádio, nas ondas da emoção e do futebol para todas as gerações. Alô, Nação Azul. Estamos iniciando mais um serviço especial do canal A Voz Celeste. Mais uma jornada esportiva. É mais uma jornada celeste, KTO, pra você que nos acompanha nas ondas da emoção e do futebol para todas as gerações. O Cruzeiro volta a campo. O Cruzeiro, daqui a pouco, pra encarar o Fortaleza nesta segunda rodada do Brasileirão na temporada 2024. A partir de agora, eu conto com o carinho e o seu prestígio, a sua audiência. Pra Cruzeiro e Fortaleza, a bola rolando às oito horas. Oito horas tem Cruzeiro e Fortaleza. A partir de agora, em nome da Prefeitura de Betim, honestidade, competência e resultado. A Paiu Diesel, Terdeiro Carnes, Cooper Tax, Sindicato dos Comerciários, Super Luna Supermercados, Flash Produções, Loja My Games, Golaço Automóveis, Colégio, ICJ, Aguiar Flex Móveis, Side Company, Costela em Casa, Vila da Serra Fitness e Elsen, a linha de barbear, Estrela Picapes e Investe, a sua melhor proteção veicular. A partir de agora, então, você vai conferir todas as emoções aqui com a gente. Hoje, a narração será dele. Com ele, a bola não para. Vamos juntos, nas ondas da emoção, já agradecendo o carinho da sua audiência. O canal A Voz Celeste, que vem tendo um crescimento fantástico, né? Já no jogo passado, com mais de trinta e duas mil visualizações, estamos chegando, estamos acontecendo e graças tão somente a você aí do outro lado, que nos acompanha, nos dá o prestígio, o carinho da sua audiência. Sem mais delongas, sem mais delongas, nesta semana movimentadíssima, nesta semana agitadíssima no que diz respeito às emoções do futebol, porque tem hoje o Fortaleza e tem sábado mais um Super Clássico na Arena MRV. Na tela, no Computation, vamos trazer o time do técnico Fernando Seabra na sua terceira partida no comando do time Celeste. Ele começou no empate 3x3 com Aliança, o jogo válido pela Copa Sul-Americana. Jogo decepcionante, resultado decepcionante. Se recuperou na estreia do Brasileiro, na vitória de virada sobre a equipe do Botafogo, no último domingo no Mederão. Vitória, então, por 3x2, uma vitória altamente significativa. Hoje, então, o Fortaleza e ele, não sei se surpreso ou não, ele saca Zé Ivaldo, hein? Zé Ivaldo que vinha falhando, Zé Ivaldo que vinha falhando, portanto, está sacado do time. Opção, sei lá, o João Marcelo que a gente tanto pede, mas ao lado do Zé Ivaldo, hoje confirmado ao lado do Neris. Está aí o time estrelado. 98, Anderson. Olha o Anderson aí para buscar sua afirmação definitiva com a camisa celeste. O William, o lateral direito, número 12. Neris tem a camisa 27. João Marcelo, a 43. Marlon tem a número 3. A Meiuca com Lucas Romero, 29. Ramiro tem a camisa 17. Lucas Silva de novo mantido e na condição de capitão. Tacô Moral junto ao técnico Fernando Seabra. Matheus Pereira, olha o craque aí, que chegou a ser cortado como dúvida, pancada, que recebeu no jogo com o Botafogo. Enfim, o Matheus Pereira, que é o craque do time, infelizmente, está confirmadíssimo. Na frente, Rafa Silva também mantido com a camisa número 8 e Arthur Gomes com a camisa de número 11. O banco de Fernando Seabra. O banco estrelado. Léo Aragão, que é goleiro, 41. Wesley Gasolina, número 2. Zé Ivaldo, 5. Vidialba, camisa 25. Kaique tem a camisa de número 6. Felipe Machado, 23. Vital, 7. Sifuentes, 18. Ainda, Barreal. Álvaro Barreal, argentino 21. Gabriel Verão, que eu gostei no último jogo, número 30. Robert com a camisa 80. E Rafael Elias tem a camisa de número 19. Portanto, o Cruzeiro confirmadíssimo. Já escalado pelo técnico Fernando Seabra. E eu quero, a partir de agora, a sua interação, viu? Amarildo Gerardi. Eu quero aí a opinião do Luiz Perpétuo, que está aí botando fé na equipe estrelada. Tem mais em que botar fé. Raquel Silva também já está com a gente. Bora em contagem. Quem mais aqui, Sininha, nos desejando uma grande jornada esportiva. Uma grande transmissão também para o Helder Ferreira. Suárez Silva também está com a gente, dizendo que é nosso fã. Obrigado realmente pelo carinho da sua audiência. Ivanildo Gomes, vamos cabuloso. Mas eu quero o seguinte, a sua opinião. Depois vamos ver se dá uma clareada, se acende mais um pouquinho de luz. Eu achei que ficou meio escuro. Mas daqui a pouco a gente dá uma melhorada. Só ligar mais uma luz aqui. Na nossa Arena, a Voz Celeste. Não é nem luz, refletor. Refletor. Tem um refletor aí que ainda não está totalmente aceso, não. Mas é a nossa Arena, a Voz Celeste. E essa é a Jornada Celeste KTO. Agora ficou bacana. Ficou bacana. Essa é a Jornada Celeste KTO, onde a diversão acontece. Utilize o meu cupom Celeste para você ganhar 20% em bônus do seu primeiro depósito até R$ 100. KTO.com, faça o seu cadastro. Vamos trazer nessa ficha técnica do jogo também, a escalação do Fortaleza. Em nome de Aguiar Flex Móveis. Móveis para o seu lar e escritório. É só conferir a variedade e, claro, as melhores condições e preços acessando aguiarflexmóveis.com.br. No monitor do canal A Voz Celeste, a escalação do Fortaleza. Vamos lá, Arthur Moraes. João Ricardo é o goleiro número 1. Tinga, que um dia esteve na mira do Cruzeiro. Chegou até a ser badalado, como tivesse acertado e tudo mais. Tinga, número 2. Aí vem Emanuel Brits. Brits, zagueiro, tem a 19. Tite. Tite, a camisa de número 4. Mas eu vou contar um negócio para você. Essa identificação do jogador está terrível, hein? Bruno Pacheco, o lateral esquerdo, com a camisa de número 6. Essa defesa. Aí o meio campo vem de Hércules, 35. Zé Welleson, 17. Pochettino tem a camisa de número 7. Iago Pikachu, 22. Na frente. Tem aí, como é que é o nome dessa fera aqui? Machuca? É o Machuca. Inamal, Machuca. Com uma 39. Daqui a pouco você confere aí, Alder. De onde que é essa fera aí, né? Ele é estrangeiro, certamente. E o Lucero, que é argentino, tem a camisa de número 9. O Voivoda, que é o treinador badaladíssimo, né? É um cara aí, super badalado. Não veio com a suplência, não? Acho que a suplência está tapada ali, né? Ficou lá, encoberta aí pelo nosso rodapé dinâmico. Videogames é com a MyGames, claro. Compra, venda, troca, conserta, aparelhos e acessórios em geral. Na MyGames também tem balas e mochilas, brinquedos e camisas de futebol. Na Biro Machado, 1667. Acesse arroba mygames.games. Agora sim. Santos, na suplência 23. É aquele mesmo que foi goleiro do Flamengo. Oito, Emanuel Martínez. Onze, Marinho. Vinte, Dudu. Vinte e um, Moisés. Vinte e oito, Pedro Augusto. Trinta e dois, Pedro Rocha. É aquele mesmo que passou pelo Cruzeiro. Trinta e sete, Cauã. É setenta e sete, Kervin. Setenta e nove, Kaiser. É aquele mesmo também que passou pelo... Que tem dinheiro do Cruzeiro que está lá, hein? Lucas e Sacha tem a camisa de número oitenta e oito. É o time do Fortaleza. Bom elenco esse do Voivoda, hein? Bom elenco esse time do Fortaleza. Tem que realmente se respeitar essa equipe, hein, Diogo? Emanuel Machuca, argentino. Vinte e quatro anos. Joga pela ponta direita. Um e setenta, natural da cidade, Roldan. Então é argentino. O Lucero também é argentino. Então dupla de argentinos. Jornada Celeste, KTO. Onde a diversão acontece. Pra mais quem? Que a gente vai falando aqui. Quando se fala em qualidade e preços e grandes ofertas. Falamos de Super Luna, Super Mercados. São doze lojas espalhadas em Betim, Contagem, Sazedo, Igarapé, Ibirité e Brumadinho. Super Luna, sempre o melhor pra você. E aí fechando a ficha técnica do jogo. Cadê aquele apito da arbitrage? Cadê aquele apito característico? Aê, Bruno Mota. É do Rio de Janeiro. Leonel Rocha. É o fiscal de linha número um. Ele é de Goiás. Carlos Lima. Do Rio de Janeiro. Fiscal número dois. O Rodrigo Sá. É o homem do VAR. Ele é do Rio de Janeiro. Portanto está fechada. A ficha técnica do jogo. Daqui a pouco eu vou emitir a minha opinião. A nossa audiência, graças a Deus, já está crescendo. Já temos aqui a sintonia do Jardel Gaspar. Quem mais aqui? O Assis Santos, que é o cover do Amado Batista. Sempre nos prestigiando. O Edson também está com a gente. João Pires. Gentilzinho. Papo 10. E ele está perguntando aqui. É verdade que o Cruzeiro está contratando o goleiro do Ceará, Richard. É a cara da diretoria. Precisa de meio campo, de atacante. Olha o nível do banco de reservas do Cruzeiro. Acorda, torcedor. O gentilzinho está na bronca. Onde há fumaça, gentilzinho? Há fogo. O Cruzeiro está buscando um outro goleiro. Mas é aquela história. Eles não arriscam grandes contratações. É jogador... Que mediano? Nem mediano é. É meia boca. É pra elenco. Os caras não gastam. Os caras não investem. Não adianta. Esperar que o Ronaldo bote a mão no bolso e contrate jogadores de nível, a gente deu uma sorte desgramenta. Desgramada. Desse desgramenta nem existe. Eu que inventei. Desgramada. Porque a sorte de termos o Matheus Pereira, que ele investiu no Matheus Pereira. Essa foi a sorte. Se outros clubes soubessem do potencial do Matheus Pereira, o Cruzeiro teria perdido a concorrência. Porque o Cruzeiro perde concorrência pra todo mundo. Essa é a realidade nos jogos. Gilberto Lins já está com a gente também na sintonia. André Felipe, se abra. Já vi que vai morrer abraçado com o Neres. É verdade. Tem treinador que é um negócio impressionante, né, cara? A gente não entende mesmo. É coisa de maluco. Ah, o placar você coloca é depois, né? Aqui que você coloca é depois. Não, é só pra identificar o jogo aí, a transmissão. O pessoal saber, né, que é a nossa transmissão. Jorge Lessa pedindo um abraço para Igaratinga. Não é Caratinga não, né? Igaratinga. Tá certo? Falei certo aqui, meu irmão? Então tá bom. Tá bom, José Jorge Lessa. Marcelo de Freitas. Fala comigo. Manda um abraço pra nós aí. Tá mandado um abraço. Marquinhos Leão, diretamente do Colorado. Você que é cantor, né, Marquinhos Leão? Charlin me falou. Grande Charles de Oliveira. Grande Marquinhos Leão. Pode mandar uma música aí que a gente joga no ar aqui. Você mostrando aí a sua habilidade. Aliás, tem até uma música que você enviou do Cruzeiro. Ainda tem, Marquinhos. Se você estiver aí, vamos fazer o seguinte. Tá ligado aí, Marquinhos? Você vai ligar pro nosso número comercial. O nosso número comercial. Ligar não. Você vai mandar no zap aí, ó. É 99782-2107. 99782-2107. Anotou aí, Marquinhos Leão? Vou repetir, Marquinhos Leão. 99782-2107. É o nosso contato do marketing, do comercial, do canal A Voz Celeste. E quem mais aqui? Diego Fernandes. Arthur, muito bom aí. Aliás, muito boa a Arena. A Arena A Voz Celeste. Você gostou aí do fundo, meu amigo? Do pedacinho que a galera gosta? É a Arena A Voz Celeste KTO. Beleza. Então tivemos bom gosto em Paulo César Moacir Santos. Falar em bom gosto o Diego, da DF Artes, que anda subidaço. Tá trabalhando muito, né, Diagão? Eu nem tenho te perturbado ultimamente, porque eu vi que você tá aí trabalhando pra caramba. Mas foi ele quem montou esse cenário bacana. Bacana aí pra gente, viu? Olha o jogo que eu tô, cara. Eu tô no jogo passado ainda. Atualiza pra mim aí. Por isso que não entrou na rede aí a minha transmissão no 9782-2107. Olha aqui. Pensou em comprar uma picape? Então venha pra melhor opção do mercado. Esteira da picapes. São mais duzentas opções novas e seminovas. E a sua carta de crédito e veículos aceitamos na troca. Três, quatro, doze, dez e cinquenta. Três, quatro, doze, dez e cinquenta. É só você acessar o site www.estrelapicapes.com.br. O Diogo vai botar na tela os jogos aí desta segunda rodada do Campeonato Brasileiro com os seus respectivos resultados. O Bragantino, por exemplo, tá ganhando do Vasco da Gama, né? Tá jogando lá em Bragança Paulista. Aqui não falo pra cá só o jogo, mas o Bragantino tá vencendo. O jogo começou às sete da noite por um a zero. Ontem tivemos Bahia, dois, Fluminense, um. Cuiabá e Vitória. Jogo foi adiado nesta segunda rodada. Grêmio e Atlético Paranaense estão jogando. Depois você busca aí o resultado pra gente aí. Palmeiras e Internacional, às oito da noite. Atlético e Criciúma, também às oito da noite. Juventude e Corinthians, às oito. Botafogo e Atlético e Aniense, nove e meia. Flamengo e São Paulo, às nove e meia da noite. Já temos aqui a nossa atualização, interagindo com o nosso público ouvinte. Obrigado realmente pelo carinho aí da audiência de vocês. Está na tela, você está conferindo esta segunda rodada deste Campeonato Brasileiro. Eu falei da Estrela Picapes? Gente, hoje eu estive lá na Estrela Picapes fazendo uma visita, né? Pro nosso amigo Felipe, Felipe Silva, que é o gerente da casa. Hoje eu não encontrei o meu amigo Felipe Furbino, que é um dos proprietários lá com o Gustavo. Essa família Furbino, maravilhosa. E um dos nossos parceiros aqui no canal Voz Celeste. Fui lá, dezenas de picapes. O Diogo riscou de ir comigo lá hoje. Se ele vai, ele ia babar. Ele ia babar, porque o que ele ia ver de picapes lá, ele está doido pra trocar o carro dele pra pegar uma picape. E eu já falei com o Felipe, dá um desconto aí, dá um desconto pra minha clientela aí, pro pessoal que me acompanha. Você é nosso parceiro. Dá um descontarço aí pro meu amigo Diogo Reis, que ele vai acabar fechando aí a compra de uma picape. Eu fiz essa visita, daqui a pouco eu vou ilustrar aqui na nossa transmissão esportiva, porque eu valorizo o nosso público ouvinte e valorizo a minha clientela. Os meus parceiros que nos ajudam a montar o canal Voz Celeste, a fazer o canal Voz Celeste, a transmitir os jogos, seja diretamente dos estádios, seja no serviço especial, que é muito comum. Até as TVs hoje, as equipes, né, ficam na maioria das vezes postadas também em estúdios e tudo mais. São outros tempos, né? Veja que na Sul-Americana você não pode usar imagem nem da equipe na tela, né? É um negócio que desanimador. A Sire Company tem as mais variadas soluções em comunicação visual para a sua empresa. Evento e também para o celular. Acesse o Instagram, arroba sign.company. E solicite o orçamento. Sire Company, você idealiza, a gente realiza. Esse slogan foi eu que montei, viu, senhor Alder Ferreira? Esse slogan aí antes dizia, você idealiza, né? E a gente, aliás, você sonha, a gente idealiza. Agora eu mudei o slogan aqui da Sire, avisa lá para o pessoal. Mas a propaganda não vai ficar mais caro por isso, não. O slogan ficou assim, solicite um orçamento. Sire Company, você idealiza, a gente realiza. É, ficou bonito, rimou, né, rapaz? Rimou, rimou mesmo. Golaço Automóveis, o seu seminovo. No Só Marcas em Contagem tem o portal Auto Shopping. Você compra o seu seminovo na Golaço em até 60 meses. Lá é como diz o Cristiano. É que ele paga mesmo na grana, no money lá também, no seu usado, tá bom? Vai lá porque realmente tem negócio. Eu vou comentar aqui. Mesmo com o Zé Ivaldo falhando, não tem que jogar Neres. Não tem que jogar. É por isso que o torcedor fica na branca. Tem que jogar. É o João Marcelo com o Zé Ivaldo. Porque o Zé Ivaldo é mais jogador até do que o João Marcelo, do que o Neres, então nem se fala. Então, mais uma vez, o Seabra sendo incoerente. Mas, treinador pode fazer o que for, ser incoerente, o que seja, ele tem que torcer. Ele cometeu alguns erquivos, um jogo contra o Botafogo, mas aí no final deu o resultado. Fez as alterações, aquele negócio todo. Acertou o time, né? Na sua movimentação, na sua compactação, na organização ali, distribuição de jogadas. Porque o Botafogo estava chegando até o momento. Então, a gente tem que se render ao resultado. Conseguiu o resultado? Pode ser que hoje, com o Neres e o João Marcelo, ele volte a vencer. E tomara. Essa realmente é a nossa torcida para que o Cruzeiro chegue a mais uma vitória já, nesta segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Na tela, no monitor, eu quero ver a visita que eu fiz pela manhã na Estrela Picapes. Olha aí, Felipão, você lutava, mas o Felipe se lutava. Sempre no pedacinho que a galera gosta. Hoje é dia de bola rolando no canal A Voz Celeste. Tem Cruzeirão em campo, segunda rodada do Brasileirão. O Cruzeiro de virada bateu o Botafogo e vai encarar esse Fortaleza, que é um time perigoso e que ganhou fora de casa também na abertura da competição. Desbancou o São Paulo no Morumbi, hein? Dois a um, ó. Mas Cruzeiro, para cima do Fortaleza, hoje, o Tricolor Cearense. Bola rolando às oito da noite. Serviço especial do canal A Voz Celeste a partir das sete da noite. Eu vim fazer uma visita aqui ao meu amigo Felipe Silva e a equipe da Estrela Picapes. Padre Austáquio, hein? 2948. Tereza Cristina, 2948. Aqui, dezenas de picapes esperando por você. É a Estrela Picapes. Olha quem está chegando aqui. Faz favor, Vinícius. Olha quem está chegando. É o Felipe Silva, que é o gerente aqui da Estrela Picapes. Chega mais aqui, Vinícius. Chega mais. Dia de bola rolando. E sempre, aliás, todo dia é dia de Estrela Picapes. O seu semi-novo está aqui. Não é isso, Filipão? Seja bem-vindo, Arthur. Prazer tê-lo aqui conosco. E estamos aqui nesse mundo, né? Nesse universo aqui das picapes, né? Aguardamos aí todos vocês. Olha só a facilidade. Aceita carta de crédito, aceita o seu usado e tem financiamento. Além das melhores condições. Falei a verdade ou não? Perfeito, Arthur. Perfeito. É isso mesmo. Os melhores taxas, os melhores veículos, né? Todos eles refinados aí com a boa perícia cautelar, né? E eu acho que é isso aí. São quase três décadas, né? De venda de caminhonetes, né? Uma clientela aí ativa. E é isso aí. Maravilha, maravilha. É sempre bom visitar aqui o Felipe Silva, também o Felipe proprietário, que gira as lojas todas. Como ele falou, quase três décadas de experiência, de bagagem, de credibilidade no ramo. Dezenas de picapes estão aqui, ó. Estamos mostrando algumas delas. E o símbolo, a logomarca da estrela picapes. Venha, pra quem conhece, vem aqui para a estrela picapes, que é a nossa grande parceira nas transmissões do cruzeiro, nas lives. Mas aqui, é a loja de todas as torcidas. Você não torce para o cruzeiro? Venha para o time da estrela picapes e faça um grande negócio. Avenida Tereza Cristina, 2948, Padre Eustáquio BH. E o Cruzeirão, hein? Você vai conferir a partir das sete da noite, na transmissão no canal A Voz Celeste. E sempre no pedacinho que a galera gosta. Maravilha. É a visita que fizemos lá na estrela picapes. O nosso grande parceiro, aí o grande Felipe Furbino. Colégio ICJ, educando com amor e sempre evoluindo. Processos Seletivos 2024, hein? Aí você pode fazer o seguinte. Você pode ligar, 3332-6203. Olha, eu vou falar o que eu espero desse jogo hoje. Eu espero um cruzeiro mais competitivo, né? Porque já é o terceiro jogo sob o comando aí do técnico Fernando Seabra. Eu espero que o Verón, assim que entrar no melhor da sua forma física, que ele assume essa titularidade. Eu vi que o garoto tem ginga, o garoto tem habilidade. É aquele típico de jogador que dá assistências. E certamente, e tecnicamente, ele é melhor do que o Arthur Gomes. Então, é aquela história. Não tem tu, vai tu mesmo. É o que o Fernando Seabra está fazendo lá, colocando o Arthur Gomes. Se bem que está na hora do Barreal se explicar, hein? Ainda não teve um jogo do Barreal como titular. Não teve com o Lacamon, não está tendo com o Fernando Seabra. E nas vezes em que o Barreal tem entrado, ele tem estado tímido. E eu não tenho gostado das atuações do Barreal, não. Ele precisa se soltar, sabe? Está com o freio de mão puxado. Ele chegou com status de titular, de jogador velocista, de habilidoso, de finalizador. Até agora eu não vi nada disso. Aliás, eu não, o torcedor. Então, está na hora do Barreal também, quando ganhar a oportunidade, entrar no decorrer do jogo, ele procurar mostrar aí, mostrar serviço. E justificar naturalmente a sua contratação. Do contrário, esse Verão aí, a hora que tiver legal, né? Porque ele está meia bomba ainda. Mas a hora que tiver 100%, ele, eu não tenho dúvidas que ele vai ser um dos titulares desse ataque celeste. Costela em casa, pediu, aqueceu, comeu. Praticidade e sabor. Produtos prontos em 20 minutos. Vendas do atacado e varejo. É só você ligar. 9-8-1-0-8-8-1-29. Eu estava vendo aqui a sequência de jogos do Cruzeiro, né? Realmente é jogos pesadíssimos, né? O Cruzeiro vai ter aqui, em termos de brasileiro, vai ter esse Fortaleza. Já no sábado, o Clássico Atlético na casa do adversário. E vem sendo a casa do Cruzeiro. Tomara que prevaleça isso sábado. Depois, no dia 28 de abril, teremos Cruzeiro e Vitória às 4 da tarde no Bideirão. E teremos, no dia 4 de maio, Cruzeiro Internacional. Então, o Cruzeiro vai embalar dois jogos depois, em casa, nesse brasileiro. Vou repetir. Dia 28 de abril, o Vitória. E dia 4 de maio, o Internacional. Tem tudo aí para o Cruzeiro dar uma avançada aí, uma embalada ainda mais. Conseguir hoje um bom resultado. O que eu acho bom resultado? Sendo sincero, ano passado o Cruzeiro foi lá e venceu. O gol do Bruno Rodrigues foi 1x0, tá certo? Eu acho o empate, por exemplo, contra o Fortaleza lá, bom resultado. Não deixa de ser. Mas o Cruzeiro não tem que jogar para empatar, não. Vai ter que jogar e é para faturar. Vai ter que jogar e é para ganhar. Porque com o Larcabó era assim, se você jogar para empatar, perdia. Não pode ser assim. Proteção Veicular. Proteção Veicular. Venha ser investe. Abrace essa ideia. 31917210. 31917210. Acesse o Insta, arroba investe proteção ou site www.investeproteção.com.br É, meu amigo João Augusto, da Investe Proteção Veicular, Proteção Veicular. Olá, também nos apoiando aqui no canal A Voz Celeste. Fica na Biro Machado 736, Bairro Inconfidência. A Biro Machado 736, Bairro Inconfidência, Belo Horizonte. Alô, João Augusto. Dona Maíta também está nos acompanhando. Obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Meu amigo José Pereira iria participar conosco, mas ele contraiu a dengue. Gente, esse negócio está assim. O Helder, por exemplo, hoje ele está voltando, está recuperado. Havia contraído a dengue. Não é fácil, não. Tem que se ter muito cuidado. Por isso que a Prefeitura de Betim continua aí, criou um centro, né? Continua trabalhando muito. Criou um centro de acolhimento especializado para a dengue, onde capacitou quase 300 profissionais de saúde para combater a doença. Colabore eliminando o foco do mosquito e não deixando água parada, hein? Prefeitura de Betim, honestidade, competência e resultado. Ô, meu amigo José Pereira, uma pronta recuperação aí para você, meu irmão. Que você fique recuperado o mais rapidamente possível para estar com a gente também aqui, colaborando com o canal A Voz Celeste. Quem mais está aqui com a gente? Rodrigo Pereira. Professor, o senhor poderia me dizer se o Neres comprou parte da Safon? Professor, não sou eu. Professor é o Wellington Ferreira, que hoje está de folga na rodada. Hoje o cara da rodada é o Helder Ferreira. Então, mas de toda maneira o Rodrigo Pereira está perguntando se o Neres comprou parte da Safon. Se ele está de trelelê com alguém da direção, ou se simplesmente sabe dos segredos do Cruzeiro para ser titular. É, eu destaquei aqui, ironia, né? Descontração à parte e tal. Mas, é preferência do treinador, né? É preferência do treinador. Me perguntaram ontem, é que o João Marcelo só vai cumprir o contrato e vai embora e tal. Eu sempre digo, quem tem que falar é a diretoria. Eles convocam coletivas, falam, falam, aquela ladainha, refrigerante sem gás, né? O diretor de futebol lá, o Pedro Martins, fala, fala macio, né? Aquele negócio todo. Mas aí o que acontece? Diz coisa com coisa e não explica nada. Não há aquela transparência. Já era para ter se falado aí do João Marcelo, se está existindo a negociação ou não. Se vai comprar, não vai comprar. Aí fica realmente a dúvida no torcedor e em todos nós. Luiz Mar Neto, Arthur Moraes. Qual vai ser o novo goleiro? Olha, eu gostaria de ver o Matheus Cunha, né? Que eles até teriam sondado lá do Flamengo. Mas esse Richard aí do Ceará, que eles estão falando que tem interesse aí, sei não, viu? Sei não. Acho que precisaria aí de um goleiro com mais nome aí. Bagagem. Gente, estamos no Campeonato Brasileiro. É uma competição que não é beleza, não. Não é beleza, não. Quem mais está aqui com a gente? Juscelio Coimbra. Ótima transmissão para vocês. Cláudio Alves. Arthur, um grande profissional. Muito obrigado. É muito bom a gente receber elogios. Mas o mais importante é ter o carinho da sua audiência. Nos prestigie. Dê o seu palpite. Gostou da escalação do Cruzeiro? Gostou? O Diogo Reis vai trazer de novo aqui, no nosso monitor, na nossa tela, já com o nosso campinho, já com o Diego da DF Artes, já colocando na tela, no nosso monitor, de novo, a escalação do Cruzeiro. Para quem está se ligando no canal A Voz Celeste agora. Olha aí. Anderson, 98. William, 12. Neres, 27. João Marcelo, 43. Marlon, número 3. Lucas Romero, 29. Ramiro, 17. Lucas Silva é o capitão. Tem a camisa de número 16. Aí vem Matheus Pereira, com a 10. Aí vem Arthur Gomes, com a 11. E o Rafa Silva, com a camisa de número 8. Portanto, o time do Cruzeiro, para começar esse jogo de daqui a pouco, das 8 da noite. Como é que está o Brasileiro aí? Você consegue pegar e jogar na tela daqui a pouco para nós? Esses jogos que estão em andamento? É sempre bom atualizarmos aí o torcedor. O Bragantino, por exemplo, está vencendo o Vasco da Gama. E o que mais que nós temos aí, Diogo? Grêmio está ganhando do Atlético Paranaense 1 a 0, gol do Cristaldo. Esse jogo também começou 7 da noite. E aí, somente esses aí que a bola entrou. Isso. E hoje, às 8, aí tem o jogo do Cruzeiro, Atlético Criciúma, Palmeiras e Inter e Juventude Corinthians. E um jogo isolado, 9 e meia, que deve ser o jogo da TV Flamengo e São Paulo. Maravilha. Costela em casa, eu já falei, pediu, aqueceu, comeu. Praticidade de sabor aqui em casa, em casa eu só faço isso. Acabou esse negócio de ficar só fazendo fumaça durante a semana. Fumaça de churrasco é para fazer no final de semana. Aí o que eu faço durante a semana? Coloco ali na água ferventada? Vai fervendo a água? Coloco a embalagem aí da Costela em casa? Amigo, é uma praticidade tremenda. O Santiago da Costela em casa que o diga como que é preparar uma costela ou um cupim. Olha aí. Aí está falando de ano novo e tal, porque eles viraram o ano aí naquele trabalho de marketing, né? Esse aí a gente pode até arriscar, viu, Diogo? Isso aí você pode mandar para o arquivo aí que... Você bem que estamos ainda no início da temporada, né? O ano... Estamos no mês de abril ainda, olha só. Você colocou ali na água fervendo? Deixa uns 15, 20 minutos. Tirou do plástico, gente? É aquela carne molhadinha, sabe? Super saborosa. É um negócio realmente maravilhoso. Em 20 minutos está pronto. Vendas no Atacada e Varejo. Só você ligar. 98108-8129. Maravilha. Eu gosto muito de mostrar aí a Costela em casa. Nossa audiência está melhorando, está aumentando, hein, gente? Vamos melhorar de jogo para jogo. Só aumentar a nossa visualização no final. Eu conto com vocês. Não é isso aí, meu amigo? Grande Arthur, meu xará. Quem que está aqui é? Cleide Campos? Cleide Campos Dias. Vai para cima, Cruzeiro. Eu amo você, Bruno Adão. O que pegou, Zé Ivaldo? Aí só o homem lá pode falar. Só o homem lá pode falar. Que é o Fernando Seabra. Flash Produções. Publicidade e mídia. O melhor para promover a sua empresa. Com vinhentas e até rádio indoor personalizada. Fale com a Flash 3459-6740. O homem chegou aí. Como que é o nome dele, ô Diogo Reis? Como é que é o nome desse moço aqui? Que chegou e que vai transmitir daqui a pouco Cruzeiro e Fortaleza. É o T. Ferreira. Com ele a bola não para. Pois é, recuperada aí da dengue, meu filho. Tá tudo beleza aí? Melhor. Fala no microfone aí. Tá tudo beleza com o senhor? Boa noite, Arthur. Graças a Deus, a dengue realmente é terrível. Só quem sofre ela sabe da importância de você evitar de deixar aí água acumulada, uma série de coisas. Mas realmente é algo assim fora do comum. Já para duas semanas que eu estou aí com esse sofrimento, me recuperando ainda. Mas estamos aí, graças a Deus, firme forte. Tá calmo, né? Com certeza. Coração tá melhor. Cruzeiro consegue aí nos dar uma amenizada, né? Nesse início de temporada. Campeonato Brasileiro, essa vitória contra o Botafogo foi importante. E tomara que continue aí essa ascensão do Cruzeiro numa vitória hoje, né, Arthur? Sem ferequita, hein? Oi? Sem ferequita, significa um ferequita danado aqui. Depois você explica o tal do ferequita, que até hoje eu tô... Meu avô que fala isso. Meu filho, sai com ferequita, você mexe pra lá, mexe pra cá, sai do computador, volta pra tela e pá. Ele falava também que... Você tá com um bicho de carpinteiro no corpo, meu filho? Ele também falava comigo dessa maneira. Meu saudoso vovô Adalberto, o grande Beberto. Peças para caminhões, ônibus, vozes e picapes é com a pai e o diesel. É uma tradição de décadas do mercado e com seis lojas. Valorize seu tempo. A pai e o diesel, três, três, vinte e oito, três, oito, zero, zero. O Zé Ivaldo no jogo, você gostou da barração dele aí? João Marcelo vai ser titular. Mas o seu amigo Neres continua. Meu amigo, amigo de todos os cruzeirenses, né? Principalmente da diretoria do Cruzeiro. Viu o torcedor participando aí, perguntando se o Neres tem parte na SAF? Eu não duvido não, viu? Pela circunstância, pelo amadorismo já aprovado pela diretoria do Cruzeiro aí nos últimos tempos, não duvido não. Agora, fica aquela observação, que estava até conversando com o Diogo Reis aqui nos bastidores, que existe uma questão contratual, né? Porque o certo, para mim, seria João Marcelo na esquerda e o Zé Ivaldo na direita, onde ele foi muito feliz naquela ascensão do Cruzeiro no título da Série B. E até hoje não acontece, não consegue entender por que não mantém aí essa dupla de zaga, João Marcelo e Zé Ivaldo. É só na cabeça mesmo dos caras, viu, Arthur? Tá certo. Eu também não entendo. Gostaria de entender. Mas hoje eu não estou aqui para criticar, não. Eu quero elogiar no final o Fernando Sérgio, para falar que você acertou, a escalação deu certo, com Neres, sem Neres, com Arthur Gomes, sem Arthur Gomes. O Cruzeiro venceu. É isso que eu quero ver no final. E principalmente você, torcedor. Está se sentindo bem aqui na Arena Voz Celeste, KTO? Outro nível, né, Arthur? Outro nível, está muito bonito mesmo. O painel aqui no fundo aqui ficou muito bonito. Foi muito até elogiado pelos meus amigos que acompanham o canal Avó Celeste. Falou que deu uma clareada e realmente deu mesmo uma clareada. O trabalho muito bem feito aí pelo nosso querido responsável, o Diego, né? Um abraço para ele. Trabalho muito bem feito mesmo pelo nosso querido Diego. Gostei muito da Arena Avó Celeste. Hoje está aí nas redes sociais. Mas quem sabe um dia Deus realiza aquele sonho de uma Arena Avó Celeste física, hein, Arthur? Eu estou rindo aqui porque já entrou o Cláudio Alves aqui dizendo o seguinte. Cacá, cacá, cacá. Fane Quinto é da minha época também. É verdade. Nossos avós assim. Meu filho, para com esse fane quinto, meu filho. Sabe, fane quinto você fica... Fica, mexe para lá. Mexe aqui. Aí sai, 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 sai da tela e volta. A minha mãe falou outra coisa. Mexe no telefone, coloca para carregar e pá, entendeu? Bicho de carpinteiro também. O carro fica se movimentando para lá e para cá. Não para, não para um instante. Fica num fogo danado. É o chamado veio. Isso que eu ia falar. Minha mãe fala que é fogo em outro lugar. Está com fogo, menino? A gente fica elétrico, né? Fica elétrico. Boa, Cis Santos. Está dizendo aqui, com certeza, eu também peguei essa dengue e fiquei muito mal. Por mais que a gente se cuide, mas a dengue pega qualquer um. Por isso que todo cuidado é importante. O Rodrigo Pereira acha um empate contra o Fortaleza ruim para o Cruzeiro. Vamos lembrar que na Sula e no Brasileiro eles estão invictos. Ah, tá. Deixa eu ler direito, viu, Rodrigo Pereira. Também não acho um empate contra o Fortaleza ruim. Agora eu entendi. Pensei que falou que era ruim. Não é de todo ruim, mas vamos jogar para vencer. Certamente jogar para vencer. Daqui a pouco a bola vai rolar e você vai conferir com ele aqui, com Helder Ferreira. Porque aquele professor que está sempre com a gente, também o professor hoje está de folga. Ele é o narrador das multidões. É, eu sempre enalteço essa rapaziada aí, mesmo de folga, porque eles nos acompanham. E aí distribui o link do canal para o pessoal realmente nos acompanhar. Agradecendo aí ao Daniel também, Moreira, que é um dos colaboradores do canal Voz Celeste. Também o Artuzão, o meu xará, sempre conferindo as jornadas esportivas, a evolução do canal. A subida que tivemos aí, em termos de engajamento, isso é muito importante. Terneiro Carnes, o barreiro, sempre presente naquela festa com os amigos de churrasco. Oferecendo a melhor carne e uma variada linha de produtos e bebidas e para a sua mesa. Todos os itens para o seu churrasco na Avenida Olinto Meirelles, 2320, no Santa Helena, em BH. Terneiro Carnes, já já chegando aí no Santa Mônica, mais uma unidade da Terneiro Carnes. Continuem participando aqui com a gente, obrigado. Joaquim Geraldo, chegando aí e nos prestigiando. Humberto Conto, fora Ronaldo. Incompetência total. Tá aí, pessoal, ainda insatisfeito com Ronaldo Fenômeno. Mas temos que, com Ronaldo, sem Ronaldo, com Pedro Martins, com Elias, com Paulo André, não importa. Nós somos cruzeiro. Cruzeiro, meu pai. É tudo pelo cruzeiro. Eu não tenho assim, sabe? Eu não me apego a nenhum dirigente. Eu não idolatro nenhum deles. Nem jogador. Claro que tem um ou outro que a gente gosta, né? Eu convivi com vários craques do passado. A humildade desses caras que eu adoro até hoje. Alex Talento, Palinha e tantos outros, né? Mas tem uns aí que são pernas, né? É, somente isso. E eu não fico idolatrando. Esses caras vão embora, tchau e bênção. Não estão nem aí. Sindicato dos Comerciários oferecendo ao seu associado. Clube de Lazer em BH e Espírito Santo. Com atendimento médico, com mais de 25 especialidades numa clínica do Centro de BH. Seja sócio e desfrute do melhor. 2101-0111. 2101-0111. A gente tem sido convidado aí para várias participações em outros canais. E, na medida do possível, a gente vai atender, vai participar. Ainda anteontem, o companheiro Samuel Veranço fez uma convocação aí para estarmos em uma das lives dele. Estaremos... Ô, Samuel, faz um favor aí também, né, Veranço? Faz um favorzinho aí, pô. Manda um pouco aí do seu público aí para a gente também. Estamos precisando aí, né? Aumentar ainda mais a nossa audiência. Você está sobrando lá. Você tem para dar, para vender, para emprestar. Grande sabuca que realiza realmente um grande trabalho. Mas o bolo é grande. Dá para todo mundo. E eu estarei em breve em uma das lives, repito, do Samuel Veranço. É bom que eu indo lá, eu vou pedir também votos. Votos, não votos políticos, votos de audiência aqui para o canal A Voz Celeste. Olha, está querendo adquirir uma picape? Então, venha para quem realmente entende da matéria. Estrela Picapes. Mais de 200 opções novas e semi-novas. Utilize sua carta de crédito ou seu veículo na troca. Ótimas taxas de financiamento. Acesse o site www.estrelapicaps.com.br. E tem o Insta, arroba Estrela Picapes. O telefone é o 3412 1050. Hoje eu fui tomar aquele cafezinho lá na Estrela Picapes. Você pode continuar participando, porque eu valorizo muito a participação. Está aqui o canal do Left. É isso mesmo? Canal do Left. Está lá com a gente. Um abraço para Eliel de Paula. Sempre nos acompanhando. Rogério Lucas Fernandes Matias. Será que virá um outro goleiro? Ou se será mantido o Anderson como titular em sequência? Claro que o Anderson agora é o titular. Ele vai ter a sequência. A não ser que o Cruzeiro traga um nome assim. Acima da média, né? Assim, aquele goleiro. Por exemplo, Matheus Cunha. Se viesse o do Flamengo lá, que não tem vez mais. Se viesse, porque lá o titular é o Rossi, o argentino. Muito bom. Você acha que o Matheus Cunha viria para ser reserva do Anderson? Não. Mas enquanto não temos nomes dessa natureza, dessa grandeza, vamos com a grandeza do Anderson. Porque ele vai pegar ritmo, vai pegar sequência e no final vai ficar tudo certinho. Aqui o Humberto Conto, então, eu já falei de você aqui, Humberto? Não temos que engabelar qualquer empregado do Cruzeiro. Quero competência. Está certo? Não, não tiro sua razão, não. Paulista Carreteiro. Estou ligado aqui em Justimópolis. Estamos juntos, caminhoneiro. Estamos juntos, meu amigo. Diga, Helder. Humberto, por que não vai lá? Ali aproveita que a diretoria do Cruzeiro já está lá em Fortaleza, no Ceará. Vai acompanhar essa partida. Se Deus quiser, o Cruzeiro vai vencer. Por que não aproveita e já sonda lá o Santos? Que, para mim, era um dos principais goleiros. Mas se ele foi para Fortaleza recentemente, o Fortaleza não vai negociar. Ele foi para ser reserva. Chega lá, enfrenta aí os valores já oferecidos. Eu acho que 350 mil, 400 mil reais não é o que o Santos ganha lá. Eu duvido muito que o Fortaleza paga em torno de 350 mil ou 400 mil reais para um goleiro. Para mim, o Santos seria o cara para o Cruzeiro. Eu acredito que, por uma possibilidade de titularidade, eu acho que mesmo ele estando lá no Fortaleza e chegou recentemente para a temporada, eu acho que ele viria para o Cruzeiro. Claro, é só um achismo, né? Sei não, hein? Sei não. Mas o cara foi para lá agora. É um goleira, Sartor. Pelo profissionalismo, acho que não deixaria o Fortaleza agora. Não, concorda? Sina e embaixo. E é o Sinha. Um novo estilo, um novo conceito. Tem pomadas para cabelo. Linha Premium Geo Evolution. Tradicional em gel de barbear. E é o Sinha. Nas melhores drogarias e casas do ramo. Contate o representante. www.cosmetikmg.com.br Ô, meu amigo Sivanildo, obrigado pelo carinho da audiência. Não esqueci, não, viu? Esqueci do envio aí, da nota, não, porque é aquele detalhe. O computador travou, meu amigo. O computador travou. Na verdade, não é nota, é e-mail, né? Aquele e-mail de renovação para a Yelsem, né? É, permanecer conosco ao longo de todo o Campeonato Brasileiro. Obrigado, realmente, Sivanildo, pela grande força que você tem dado aqui ao nosso canal Voz Celeste. Todos esses parceiros que estão aí no rodapé do nosso monitor. Deixa eu conferir, então, a hora certa. Vamos botar o homem para trabalhar. 19 horas, mais 52 minutos. Eu quero aumentar, qualificar ainda mais a nossa audiência. Vamos lá, dê o seu like aí. É como diz o professor Arthur, pede o like. Se você pedir o like, vem de 20 em 20. Olha lá, eu vou pedir o like lá, vai andar. Gente, sinta o dedo aí. Dê um like aí para a gente. É esse like que tem feito aumentar a nossa audiência. Qualificar a nossa audiência. Aumentar o nosso engajamento. Então, dê um like aí. Aperta aí. Daqui a pouco você vai ver. Vai subir no like aí o pessoal que está nos prestigiando. Pessoal que vai participando nas ondas da emoção e do futebol para todas as gerações. 19 horas e 52 minutos. Fortaleza e Cruzeiro. Já estão ali, parelhos, lado a lado. Naquela, naquele tradicional, como é que se diz? É protocolo. Tradicional protocolo das equipes de arbitragem em campo já já. Chegando então para assumir o comando da Jornada Celeste KTO. Com ele, a bola não para. Com ele, a bola não para. Futebol com emoção e raça. Para a nação azul celeste em qualquer canto do planeta Terra. Do Brasil ao Japão da Terra Lua. Você só encontra aqui. No pedacinho que a galera gosta. Um brasileirão com muito mais emoção. É a voz celeste. Salve, salve, nação azul. Muito boa noite para você. Amantes do Cruzeirão Exportação. Você, torcedor cruzeirense, apaixonado pela equipe Azul Celeste. Apaixonado pelo canal A Voz Celeste. Apaixonada também pela equipe número um da comunicação. Aquela que leva a emoção do futebol cruzeirense para você. Em qualquer canto do planeta. Seja no estádio, seja no estúdio. Em qualquer canto do planeta azul. Do Brasil ao Japão. Bota o Cruzeirão Exportação no coração. Segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Do Fortaleza, o Cruzeiro já fazendo aquela fila indiana para execução do hino nacional brasileiro. A equipe do Fortaleza também, por sua vez. O estádio Castelão, dos principais palcos do futebol brasileiro. Não está tão tomado assim por torcedores. Vazio pelas circunstâncias. Também a equipe do Voivoda. A equipe do Fortaleza vem de grandes demandas. E é Copa do Brasil, é Copa do Nordeste, é Campeonato Brasileiro. Venceu na sua estreia fora de casa. Venceu o São Paulo por 2x1. O Cruzeiro que também venceu. Lutou muito no Mineirão para conseguir aquela brilhante vitória contra a equipe do Botafogo do Rio de Janeiro. O Cruzeiro venceu por 3x2. Vai ser uma partida diferente. Até pela circunstância que vive o Cruzeiro. O Cruzeiro que precisa rever os seus conceitos na temporada. Perdeu o Campeonato Mineiro como perdeu. Perdeu a Copa do Brasil. Ou seja, tem apenas o Campeonato Brasileiro como principal foco nessa temporada. A Copa Sul-Americana vai empurrando com a barriga enquanto der. Mas o Campeonato Brasileiro tem que ser a principal fonte de concentração da equipe Azul Celeste. Jogadores naquele momento de concentração para execução do Hino Nacional Brasileiro. Jogadores do Cruzeiro, jogadores do Fortaleza junto também aos seus mascotes. O Cruzeiro com seu uniforme número 2. Camisa branca, calções, brancos, meiões, azuis. O Fortaleza vem com seu uniforme tradicional. Vem com o tricolor. É o Leão do Psi querendo aí a sua segunda vitória. É a Raposa Copeira querendo também a sua vitória. O Cruzeiro escalado, pronto, definido. Vamos mais uma vez dar uma repassada aí na escalação do Cruzeiro. A partir desse momento o juiz apitou. Torcedor é torcer para quem foi escalado. Anderson é o goleiro, sorte para ele. Na lateral direita mantido, não era para ser diferente. William Neres na zaga ao lado de João Marcelo. E Marlo mantido na lateral esquerda. Lucas Romero ao lado de Ramiro. Lucas Silva vai ficar um pouco mais avançado. Atuando aí próximo ao Matheus Pereira. Arthur Gomes, o intocável Arthur Gomes mantido na ponta esquerda. E Rafa Silva é o titular aí direto. É o titular que coloca aí, pelo menos a princípio, o Juan de Neno no banco de reservas. Eu acho que nem no banco de reservas está diante de problemas clínicos. A equipe do Fortaleza também já foi passada a escalação. Quem apita o jogo é Bruno Mota Corrêa, auxiliado por Leone Carvalho Rocha e Carlos de Lima Filho. Arthur Gomes Rabel é o quarto árbitro. Zuvar fica sobre a responsabilidade de Rodrigo Nunes de Sá. A temperatura é 23 graus, aproximadamente, em Fortaleza. Em Belo Horizonte, 26 graus. A temperatura com a sensação térmica de 27. Faz muito calor na capital mineira. Em Fortaleza já é normal. Cruzeiro vai para um esquema de 4-4-2. O Cruzeiro pronto, definido e escalado. Não é a escalação que gostaríamos, torcedor. Mas, a partir de agora, respeitam o manto azul celeste. E seja quem for que estiver vestindo essa camisa, vamos apoiar os 90 minutos. Porque, se o Cruzeiro fazer uma gracinha e traz essa vitória do Fortaleza, como aconteceu no ano passado, o que decretou ao Cruzeiro a permanência na Série A e, acima de tudo, uma vaga na Copa Sul-Americana foi, de fato, a terra cearense. O Cruzeiro venceu a equipe do Fortaleza com o gol de Bruno Rodrigues e, na ocasião, não caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro e foi para a última rodada do Brasileirão sem nenhum risco de queda. Vai começar a grande festa! Diogo Reis, a sua opinião? Está na expectativa boa? Como é que está esse coração aí, meu rei? Bom, Helder, boa noite para todo mundo que está aí acompanhando já no chat. Jogo difícil, viu? Jogo difícil demais. Eu acho que, se o Cruzeiro buscar um ponto lá em Fortaleza, já está de bom tamanho. O time do Fortaleza é um time que a gente olha assim, não tem grandes valores, mas é um time todo encaixado, tem um trabalho de longo prazo do Vovodja, né? Então, eu acho um time difícil de ser batido, especialmente lá. Eu concordo. É um resultado, qualquer resultado que não seja derrota, para o Cruzeiro vai ser de extrema importância. O Fortaleza, se jogar de igual para igual contra a equipe do Cruzeiro, toma gol. O Cruzeiro não sai de Fortaleza sem marcar pelo menos um golzinho. E esperamos que o golzinho seja o golzinho da vitória. O Cruzeiro vem passando por maus bocados aí, nos bastidores, problemas com o goleiro. Rafael Cabral vai, não vai. Fica esse impasse aí, o goleiro vai ser o Anderson, não vai ser, enfim. O importante é que o Cruzeiro já está em campo, a bola vai rolar para a festa maior do futebol. A vocês que estão aqui plugados e sintonizados com a gente, dê o seu like, compartilhe o nosso canal nas suas redes sociais. Vamos lá, Nação Azul, nos ajude a fazer esse trabalho que é feito com muito amor e carinho para você. Nesse momento, o árbitro da partida no centro do Gramado, a saída de bola que pertence à equipe do Fortaleza, vai começar na grande batalha contra o Leão do Psi, para cima deles, Cruzeiro, é a festa do futebol brasileiro, é a segunda rodada do Brasileirão 2024. Aqui, em Belo Horizonte, eu dou pontapé inicial, porque lá em Fortaleza já passa na hora, e a bola rola para a segunda rodada do Brasileirão. No pedacinho que a galera gosta, o Brasileirão com muito mais emoção. É a voz celeste, é o Terceira, com ele a bola não para. Para cima deles, Cruzeiro, primeiro toque de bola azul no setor meio campista, mas já houve falta, falta para cima do Matheus Pereira, falta cobrada, tem pressa, a equipe azul, bola dominada, sobra então para a equipe do Fortaleza, situação de meia direita, vem trabalhando bola ali na direita, abrindo espaço ali com o Tinga, Tinga dominou, tentou o cruzamento, tocou, rasterinho voltou dessa equipe do Fortaleza, perdendo a posse da bola, retoma a equipe do Cruzeiro com o João Marcelo, trabalhando bola ali na esquerda com o Marlon, Marlon domina, toca a bola à frente, abriu o espaço ali com ele, olha lá, Rafa Silva sobrou com o Lucas Silva, bom momento, Cruzeirense avançou em velocidade, pode pintar o primeiro grande momento azul, Matheus Pereira, o tocha enfiada de bola, boa pintou, Ramiro vai cruzar, abriu o espaço, sobrou, avançou Matheus Pereira, fez a fita, pintou um golaço, é só caprichar, caiu, para mim o primeiro lance, o primeiro lance, duvidoso ali, daqui a pouquinho, vamos conferir no replay, o lance, entre, Ramiro e Matheus Pereira, numa jogada, individual do Matheus Pereira, caiu dentro da grande área, e daqui a pouquinho, a opinião dele, que é a voz celeste, nosso Arthur Moraes, o toque de bola, vem lá do outro lado, para a equipe do Fortaleza, trabalhando o balão no seu setor defensivo, trabalhou, a bola ainda não saiu, certamente o Vaz, certamente será acionado, diante do lance, duvidoso dentro da grande área, de novo volta a equipe azul, trabalhando o balão no seu setor defensivo, abriu o espaço com Neres, Neres domina, o intocável Neres, tocando bola com João, João Marcelo dominou, avança, busca jogo, prende bola, devolve ele com Neres, Neres vem abrindo espaço, tentando o combate, dá um tapa na bola rasteiro, lança a bola na frente com Arthur Gomes, toca a bola curtinho, busca a bola com o Lucas Silva, de primeiro com o João, João prendeu, voltou, tocou na esquerda com o Marlon, Marlon busca jogo, prende bola, toca a bola de novo com o João Marcelo, busca jogo, agora com Neres, Neres prende bola, toca a bola na defesa, não quis, faz o giro, dominando na direita, o Willian pediu, ele recebe, tem campo aberto, ele prende bola, domina, tenta, ainda não consegue passar, perde a posse dela na sequência, pega Matheus Pereira e consegue aliviar, trocando bola para a equipe do Cruzeiro, no seu setor de defesa, Matheus Pereira, vem dominando aqui na lateral direita, deixa a bola com o Neres, Neres domina, vem cadenciando, vem abrindo o jogo ali, vai tentar abrir o espaço lá na ponta, conseguiu para Arthur Gomes, amorteceu no peito, tenta a finta, no primeiro momento passou, o primeiro tentou, o segundo passou também, invadiu a grande área, vai tentar o cruzamento, não conseguiu, na sequência perde a posse da bola, a zaga alivia, bate no Arthur Gomes, a bola sai pela linha de fundo, é apenas tiro de meta Arthur, três minutos de bola rolando, e eu gostei aí do, desse início do Cruzeiro, né, tá, tá mostrando o que, e não tá temeroso, tá buscando realmente as jogadas ofensivas, não pode demonstrar, é, temor ao adversário, respeito-se, móveis para o celular e escritório, é só conferir a variedade, as melhores condições e preços, claro que estou falando, de aguiar flexmóveis, ponto com ponto BR, trabalha de novo a equipe azul, ali no seu setor de defesa, tentando ali evitar o ataque da equipe do Fortaleza, veio com a carga faltosa ali, o Neres, o árbitro viu falta para cima, do Pochettino, ele caiu, pediu falta e houve, é falta do Neres para cima dele, tudo isso no seu setor defensivo, a bola dominada para a equipe do Fortaleza, abrindo espaço na direita, tentando ali a penetração de Tinga, Tinga dominou, avançou, manda a bola com o Pochettino, vai tentar o avanço pela ponta direita, a bola corre mais que eles, vai ter na linha de fundo, já, já saiu, aqui, dê o seu like, é muito importante, eu preciso do seu like, nesta jornada celeste, KTO, especial, que o canal realiza, videogames, é com a MyGames, claro, compra, venda, troca, conserta, aparelhos e acessórios em geral, da MyGames, também tem malas e mochilas, brinquedos e camisas de futebol, abrilho machado, 16, acesse, acesse, arroba, mygames, ponto games, Alô Iuri, obrigado pelo carinho da audiência, vem ser, vai ser cobrado ali, o tiro de meta, para a equipe do Cruzeiro, o João, o goleiro, o Anderson, se prepara para fazer a cobrança, jogo parado ainda, o árbitro não autoriza, agora sim, Anderson, de perna esquerda, toca, defesa, meu Deus do céu, olha ali, o que aconteceu, recebeu o Neres, mas também foi uma pedrada, que o Anderson mandou para ele, mas ele é maluco, você viu como é que ele saiu, ele recebeu e adiantou a bola, adiantou a bola, e ia do pé do Lucero ali, meu Deus do céu, ô Neres, faz isso com a gente não, Neres, cativa nós não, Neres, olha lá de novo, a bola no setor de defesa da equipe do Cruzeiro, abrindo espaço na ponta direita, recebeu o Willian, pode pintar um grande momento, avançou, dominou, Arthur Gomes, buscou o jogo, sobrou o Rafa Silva, buscou o jogo ali com quem, o Lucas Silva, de primeira no setor defensivo com o João, para o Lucas Silva, na ponta esquerda com o Arthur, avança Arthur, vai tentar o cruzamento, não quis, tocou o Curtinho, voltou com o Marlon, vai tentar o cruzamento, não quis, sacou o Vardou, tocou, agora na defesa, ainda abrindo espaço a equipe do Cruzeiro, a equipe do Fortaleza se defende, como pode o Cruzeiro, tenta abrir espaço no seu setor defensivo, ainda ele prendendo o bola, o João, João Marcelo domina, de pé na direita vai lançar, não quis, tocou o Curtinho com o Neres, Neres de novo com o João, o Neres não faz nada de excepcional, investe na esquerda, começa de novo, abriu espaço para o Arthur Gomes, vai tentar, passa o pente ali sobre a bola, conseguiu um grande passo, vai cruzar, atenção, hum, que pecado, que passe errado, Arthur, que pena, e que chegada do Marlon, relembrando, relembrando os bons tempos, na sua passagem, na sua chegada, nas assistências, saiu nas costas do lateral tinga, o cruzamento é que saiu com defeito, que pena, e aí o Cruzeiro teve realmente uma boa jogada, pelo setor ofensivo, quando se fala em qualidade, preços, e também grandes ofertas, claro que estamos falando de Super Luna, supermercados, doze lojas espalhadas em Betim, Contagem, Sarseda, Igarapé, Ibirité, e Brumadinho, Super Luna, sempre o melhor, para você. Dê o seu like aí nação azul, são seis minutos e trinta e cinco, ataque da equipe do Fortaleza, lá na ponta direita, vai tentar um cruzamento, conseguiu, cruzou, bateu uma zaga, e a bola vai sobrar lá do outro lado, para a equipe do Fortaleza, que trabalha a bola na ponta direita, abrindo espaço ali com o Titi, Titi, ainda no seu setor defensivo, o terceiro defensivo busca jogo, prende bola, retrocede, começa, tudo de novo ali com o Manuel Brits, Brits domina, inverte na esquerda, começa ali com o Bruno Pacheco, ex-pretendido pelo Cruzeiro, ainda ele prende bola, tenta a fim, tocou curtinho, busca jogo, prende bola, volta de novo a equipe do Fortaleza, trabalhando a bola com a camisa de número 4, o Titi, Titi investe na esquerda, de novo com a camisa número 22, é o Iago Pikachu, que busca jogo, deixando a bola com o Hércules, agora no sexto setor defensivo, Emmanuel Brits, de perna direita, lança a bola aqui na ponta, nas costas da marcação azul, de cabeça, a bola recuada, tranquilamente, Anderson, sai para fazer a catada, após o recuo de bola ali, do goleiro, do jogador William, setor defensivo cruzeirense, não tem pressa nenhuma, para repor essa bola em campo, faz uma graça, e defende, deixa a bola ali com o Neres, que sai jogando rasteiro, toca de bola curtinho, com o Ramiro, bobo enfiada de bola, olha lá, jogada sensacional ali, do Rafa Silva, para cima da marcação, do Titi, o árbitro viu falta, no lance não, mandou seguir o árbitro, Arthur. É, não, não dosou ali, o Rafa Silva, foi para a disputa, mas atingiu mais, o Bruno Pacheco, lateral esquerdo, do Fortaleza, jogo igual, até aqui, no Castelão. E para você, que está plugado, e sintonizados com a gente, meu, muito obrigado, pelo carinho da sua audiência, Alô, Nação Azul, em qualquer canto, do planeta Terra, sempre em nome de, Cateó, acerte o seu, com o meu. Já são oito da noite, oito minutos, horário oficial do Brasil, eu sou Helder Ferreira, comigo, a bola não para, o tempo também não, confirma comigo então, no Campeonato Brasileiro, a segunda rodada, o tempo e placar de jogo. Tempo e placar, na voz celeste. Oito minutos e quarenta, etapa inicial, o Campeonato Brasileiro, rodada de número dois, é no Fortaleza, é no Castelão, o placar continua assim, Cruzeiro zero, Fortaleza, Fortaleza também zero, ninguém é de ninguém, zero para o Cruzeiro, para o Fortaleza também, futebol, com emoção e raça, para a Nação Azul, em qualquer canto, do planeta, do Brasil, ao Japão, da Terra Lua, você encontra aqui, no pedacinho que a galera gosta, um Brasileirão, com muito mais emoção, é a voz celeste, é o terceiro, com ele a bola não para, e ela rola para ele, Arthur Moraes, é, cedo para uma avaliação do jogo, né, praticamente ainda, olha esse ataque, não, não deu em nada, é, é um jogo igual, foi o que eu falei no, na minha palinha anterior, curta, um jogo igual, o Fortaleza, está tentando se encontrar, está tentando se achar, está nos seus domínios, tem que pressionar, e não está exercendo, essa pressão não, porque o Cruzeiro, não está, não está deixando, então está jogando, de igual para igual, para igual, até aqui. Está jogando, de igual para igual, segundo a opinião, do Arthur Moraes, essa bandeira da Nação, azul celeste, de novo, o Cruzeiro, trabalhando bola, no seu setor de defesa, trabalhando bola ali, com o Matheus Pereira, deixando a bola, com o Neres Neres, investe a jogada, abre espaço, com o Romero, Romero toca a bola, de novo com o Tocha, investe a jogada, de novo Romero, deixa a bola ali, o Pitbull, investindo bola ali, com o João Marcelo, de primeiro com o Tocha, que abre espaço, tenta o lançamento, em profundidade, sem direção, tranquilamente, nas mãos do goleiro, João Ricardo, que faz a carta da Arthur. Pensou em comprar, uma picape, então venha, para a melhor opção, do mercado, o Estrela da Picapes, são mais 200 opções novas, e sem novas, a sua carta de crédito, valendo em, e também veículos na troca, 3, 4, 12, 10, 50, acesse, www.estrelapicapes.com.br É a sua opinião, que nós queremos ouvir, aqui no canal, A Voz Celeste, crítica, sugestão, elogio, fica à vontade, porque aqui no canal, A Voz Celeste, a voz é sua, torcedor, lateral cobrado, para a equipe do Fortaleza, situação de ponta direita, lançamento feito, ali em profundidade, e a bola chegou ali, no atacante, da equipe do Fortaleza, que perde a posse da bola, retoma o Cruzeiro, vem para o contra-golpe, pode ser bom, olha lá, meu Deus do céu, pintou um grande momento, oh, Lucas Silva, nas costas da marcação, mas a bola ainda sobra, para a equipe do Cruzeiro, Arthur Gomes, pintou um novo cruzamento, a bola vai lá do outro lado, e vai pela linha de fundo, o escanteio azul, Arthur. Está faltando capricho, no lance anterior, Lucas Silva, poderia ter consagrado, Rafa Silva, na recuperação de Marlon, ligou o ataque com Arthur Gomes, o cruzamento, a bola estourando no Brits, e ganhando a linha de fundo, a intenção era achar de novo, Rafa Silva, escanteio, Matheus Pereira, sem pressa, vai lá para o lado esquerdo, para fazer a batida. Vai ser cobrado o escanteio, para a equipe cruzeirense, é o primeiro do jogo, escanteio, lá pela ponta esquerda, aos 12 minutos, etapa inicial, ao cessar, agora dentro da grande área, quem sabe, o Matheus Pereira, vai partir para a bola, aos 12 minutos, 12 minutos, cravados nesse primeiro tempo, vai ser cobrado o escanteio, na ponta esquerda, vai cruzeirão, vai Matheus Pereira, capricha, aí que eu quero ver, o Petit Comité, é formado dentro da grande área, Matheus Pereira, vai ser autorizado, 12 minutos agora, capricha aí meu rei, capricha aí meu filho, de perna esquerda, pintou, cruzou, bateu de cabeça, vai trado, defendeu o goleiro, opa, houve empurrão, confusão dentro da grande área, perdendo bola, retomou, saiu o goleiro, e fez a catada Arthur, que chance teve o Rafa Silva, de consagrar o Cruzeiro no jogo, e consagrá-lo, claro, a cabeçada queima, a roupa fulminante, na bola alta, entre a defesa do Fortaleza, e o reflexo de João Ricardo, e na sequência, o Cruzeiro ainda botou pressão, mas a zaga cearense, se safando, que chance teve o Cruzeiro, aos 12h30, provavelmente, o Vá será acionado, mais uma vez, você acha que teve alguma coisa, naquela confusão ali Arthur? Eu acho que não, acho que foi lance normal, de disputa, de bola, e o goleiro, João Ricardo, foi, foi muito feliz, teve muito reflexo, tanto que, segue o jogo, agora, essa gola do Anderson, com o Neres, e o Neres, achando que é, que é zagueiro de seleção, está de brincadeira. É, olha o que aconteceu ali, bola devolvida, o entreguismo, fora do comum, a bola sobra para a equipe do Fortaleza, que trabalha a bola, bateu no braço do jogador cruzeirense, o árbitro viu falta no lance, olha o que ele arrumou ali, numa bola tranquila e dominada Arthur. O que está acontecendo, com o Neres? Não é possível, aqui, goleiro precisa de ritmo, o negócio de ficar, sair jogando com goleiro, não dá, o cara precisa primeiro pegar pique, precisa pegar ritmo, é perigoso, ele já tinha adiantado a bola, na primeira vez, agora quis, driblar, sabe, achar que é, zagueiro de seleção, que joga pra caramba, faz o simples caramba, faz o, joga o feijão com arroz, que é o que você, mais ou menos, sabe fazer Neres. Que mais ou menos, sabe fazer, é terrível, 14 minutos, olha o que o, olha o que a dupla, de defensores do Cruzeiro, arrumou ali, o Anderson, com o Neres, ainda tem uma falta, perigosa ali, que favorece a equipe, do Fortaleza, atenção, expectativa, vai ter bola alçada, dentro da grande área, Matheus Pereira, o único na parede humana, pintou, lançou de cabeça, passou por todo mundo, vai saindo lá, do outro lado, é arremesso manual, situação, de ponta esquerda, Arthur Moraes, A Saini Company, tem as mais variadas, soluções em comunicação visual, para a sua empresa, evento, e para o seu lar, acesse o Instagram, arroba, Saini.company, e solicite o orçamento, Saini Company, você idealiza, a gente realiza, para cima deles, Cruzeiro, trabalhando bola de novo, a equipe do Fortaleza, em seu setor de meio campo, bola dominada, no seu setor defensivo, com Brites, Brites domina, Emmanuel Brites, ele é obrigado a retroceder, começa tudo de novo, com João Ricardo, que de perna direita, lança essa bola, ali na ponta esquerda, tentando ali, o trabalho, com camisa número 6, o Bruno Pacheco, lançou nas costas, da marcação do William, não conseguiu o domínio, conseguiu agora, o cruzamento é feito, atenção, não saiu o goleiro, voltou, olha o Fortaleza, chegou, a bola subiu, e foi, pela linha de fundo, não pode dar mole, para o Ozanão Arthur, numa finalização, do Iago Pikachu, chegou com liberdade, a equipe do Fortaleza, deixaram essa bola, sair da esquerda, a zaga tirou, e da risca, da grande área, Pikachu, perdeu uma grande oportunidade, a bola ganhou altura, e encobriu, a cidadela do Anderson, 0 a 0, no Castelão, é a segunda rodada, do Campeonato Brasileiro, Golaço Automóveis, o seu seminovo, no Só Marcas em Contagem, e tem o portal, Auto Shopping, você adquire, o seu seminovo, em até 60 meses, é isso mesmo, está querendo vender o seu carango, lá o Cristiano paga, hein, dinheiro, Cristiano da Golaça, Loflávio Rocha, Lofamília Golaça, um beijo no coração, obrigado pelo apoio, assim que tem que ser, vamos que vamos, Cruzeiro, perdendo bola, retoma, equipe do Fortaleza, trabalhou bola, ali com Pochettino, Pochettino, para Zé Welles, tenta o lançamento, não conseguiu, perde bola, retoma na sequência, avança na direita, prendeu bola, de novo o Zé, tentou o lançamento, a zaga alivia, voltou de novo, o Pikachu, vai tentar o lançamento, toca a bola na ponta, para Tite, pintou, cruzou, bateu, atenção de cabeça, Marloma alivia, para a equipe cruzeirense, vai sobrar lá do outro lado, de novo, sai jogando a equipe cruzeirense, prendendo bola, de perna esquerda, dá um tapa nela, para quem, sem direção, sobra ainda para a zaga do Fortaleza, que trabalha a bola aqui na meia esquerda, o Atum está gostando, não pode deixar o Fortaleza gostar do jogo, não, tem que diminuir os espaços, o Cruzeiro está com três volantes, tem que diminuir o espaço, a jogada do Fortaleza é essa, o Diogo deu a ficha aí, desse Machuca, ele é jogador de ponta, vai aparecer para tentar as assistências, para o Lucero, essa dupla argentina, e o Pikachu chega sempre de trás, auxiliando o sistema ofensivo, e finalizando, é o que ele fazia nos tempos de Vasco da Gama, jogador que costuma deixar os golzinhos dele também, estão dando liberdade ao Fortaleza agora, toma cuidado Cruzeiro, olha lá, atenção, uma cama de gato dentro da grande área, se o Otto quiser ver alguma coisa ali, tem todo o direito, cama de gato, desplicência total da Zaga Azul, arma o contra-golpe, a equipe Cruzeirense, meu Deus do céu, ei Lucas Silva, ei Lucas Silva, de novo na ponta direita, ataque do Fortaleza, olha lá, o Pikachu tentou o cruzamento, bateu no Marlomé, escanteio pela ponta direita, Arthur, sem nenhuma necessidade, um erro, o Lucas Silva, o cara está do lado dele, o companheiro está do lado dele, hein, foi o Ramiro, foi o Lucas Silva não, então vou fazer justiça, Ramiro segundo o Diogo Reis, foi quem errou o passe, e provocou um contra-golpe, porque recuperaram a bola, lançaram na direita, Pikachu cruzou, estourou no Marlom, escanteio, vem aí o Fortaleza, me parece Pochettino, número 7, também na paquera da bola, e o Matiuca, vai ser o Pacheco, não, o Bruno Pacheco está lá também, é, tem dois, dois ele para cobrança, vai partir para a bola, saiu o primeiro, deixou, Pochettino cruzou, bateu, passou por todo mundo, bateu, mascarro no canto, é gol, gol do Fortaleza, um chute desplicente, a zaga aliviou, num tapa sutil, bola no canto, Anderson aceitou, para mim, Matiuca, Matiuca, camisa de número 39, mandou a bola para o fundo, 35, aliás, Hércules, 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 camisa número 35, mandou a bola para o fundo do gol, agora, quando eram decorridos, 18 minutos e 59, Hércules, camisa número 35, dando mole para o azar, o entreguismo, e para mim, o Anderson aceitou, e feio, Arthur. Olha, o escanteio cobrado, ninguém na defesa para cortar, a bola melou, fora da área, a bola melou, fora da área, para um arremate do Hércules, meteu uma raquetada, na bola de perna direita, a bola veio queimando a grama, Anderson pulou, mas não conseguiu evitar, a bola entrou espremida, no canto esquerdo, Fortaleza na frente, deram mole, Cruzeiro deu espaço, o Fortaleza começou a gostar do jogo, e está aí no placar, dono da festa, agora, 1 a 0. Aí fica aquela observação, tanto o passe errado, Lucas Silva, Ramiro, Ramiro, Lucas Silva, e aí dá no que dá, 1 a 0 para a equipe, do Fortaleza, o Cruzeiro vai ter que rever, os seus conceitos, e fazer como fez, contra o Botafogo, vira o jogo, se vira, trabalhando o bora na direita, vai sobrar com o Willian, para Ramiro, de novo com o Willian, lançamento feito, deu certo ali com o Lucas Romero, que lança a bola de qualquer maneira, de forma displicente, tranquilamente para o goleiro, João Ricardo, após o recuo do Emanuel Brites Arnura, eu sinceramente, não entendo a mudança de postura, do Cruzeiro, estava bem no jogo, igualando as ações, diminuindo os espaços, do Fortaleza, aí deixaram o time da casa, crescer, meu Deus do céu, olha o Cruzeiro, olha ali, pintou um grande momento, a zaga do Fortaleza, vacilou, titubeou, ainda dá, Cruzeirão, Lucas Silva, Romero, sobrou, Silva, tocou, vai tentar, arrematou, bateu no canto, defendeu o goleiro, a linha dele segura firme, buscou o espaço, tinha a opção de fazer a esticada de bola, mas Lucas Romero, tentou, como o Hércules fez a pouco, foi feliz, Romero não, bola nas mãos do goleiro, Fortaleza já vence o jogo, 1 a 0, olha lá de novo, a equipe cruzeirense, trabalhando, bola na direita, vai sobrar, buscou o jogo ali, o Willian tenta, a finta no primeiro momento, perdeu a posse da bola, reclama ali da marcação, junta a arbitragem, mas o árbitro manda seguir, para que o torcedor possa entender, em um retrospecto recente, 17 jogos, 10 vitórias do Cruzeiro, 3 do Fortaleza, e apenas 4 empates, essa história aconteceu, no campeonato brasileiro, foram 17 jogos, 8 vitórias, do Cruzeiro, e apenas 3 vitórias, da equipe do Fortaleza, é freguesa, é cliente, é cliente bom, então o Cruzeiro tem que se virar, e fazer, valer a pena essa clientela, Arthur. Pois é, eu estava preocupado, você viu, quando eu chamei, eu fiz cara feio, eu já sou feio, por natureza, fazendo cara feio, eu fico mais horroroso ainda, porque eu estava pressentindo o pior, porque os caras, começaram a deixar o Fortaleza jogar, sabe como, mudou de atitude, o Cruzeiro de repente, pelo amor de Deus, aqui, para cara feio ou não, dê seu like aí, por favor, seu like é muito importante, me ajuda aí, por favor. Compartilhe o nosso canal, dê o seu like aí nação azul, é não desistir, tem tempo ainda, dá para o Cruzeiro empatar e virar o jogo, primeiro empata, vamos com humildade, porque o nosso campeonato é sempre menos um ponto, ou seja, de 45, faltam apenas 42, e assim vamos seguir a vida, depois que te zerarmos a conta aí, a gente começa a pensar em outras coisas, para cima deles Cruzeiro, olha o Anderson de Itá, é, não tem como não. Falta de ritmo, falta de ritmo, falta de ritmo de jogo, a defesa tem que estar mais atenta, tem que ter uma aproximação, dos volantes, com as agas, ficar todo o volante atacando, os caras querendo jogar adiantados, aí vai dar o espaço que o Fortaleza tanto deseja, e tem mais do que nunca agora, porque o Cruzeiro vai o quê? Vai ter que jogar no, ou eles no contra-golpe também, além de estar em casa, ter que tomar iniciativa, vai ter aí mais espaço, porque o Cruzeiro tem que atacar, não resta outra alternativa. Vai pra cima deles Cruzeiro, Lucas Silva trabalhando bola, na defesa com Neres de primeira, com Willian na direita, abre espaço, tenta afirma no primeiro momento, ainda ele tentou, passou, tocou o curtinho, tocou pra quem Willian? Toca a bola pro adversário, que arma o contra-golpe, não pode ser letal, toma cuidado aí Cruzeiro, Marlon vem para o combate, vai sobrar lá do outro lado, Hércules domina, tentou, vai cruzar, bateu, mascado direto, bateu no Marlon, é escanteio de novo, pela ponta direita Arthur. Era o ponta machuca, o argentino, não encarou a marcação do Marlon não, já tentou logo o cruzamento, porque esse time do Fortaleza é rápido, é um time já totalmente entrosado, que se conhece, se posiciona, já tinha uns quatro lá na área do Cruzeiro, a questão é que a bola não chegou ao seu destino, carimbando na zaga, e por isso, escanteio, blitz, camisa dezenove, e o Tite, que é alto pra caramba, é um guarda-roupa, tá lá na área do Cruzeiro. E o cara que fez gol, tá sozinho no mesmo lugar, novo cruzamento, vai tentar dar combate, não valia mais nada, segundo o árbitro, já havia alguma irregularidade aí Arthur. Colégio ICJ, educando com amor e sempre evoluindo, Colégio ICJ, 3332-6203, 3332-6203, é o Colégio da Maria Valentina, eu recomendo. Cláudio Alves, isso mesmo, o time é a segunda divisão, e olha lá, lamentável o que fizeram com o nosso Cruzeiro, triste pela circunstância, 24 minutos e 55, o nosso campeonato é esse né Arthur, é menos 45, menos 43, assim segue a vida. É, mas é cedo pra gente fazer qualquer tipo de previsão, chamar um pessimismo aí geral, tudo bem, é fora de casa, o Fortaleza não é nenhum timinho não, é um time que já vem trabalhando há um bom tempo sob o comando do Voivoda, é um trabalho significativo, tanto que esse treinador teve propósito de Corinthians e outros clubes e tal, até do futebol mineiro né, tem que se respeitar o Fortaleza, mas serve aí né, de, vai lá, depois vai sentar. Olha o Fortaleza, trabalhou do bola, ali na ponta direita, vai tentar dali o lançamento, o Tinga recebeu, busca jogo, prendeu, toca a bola de novo com ele, recebe bola, busca ele, quer concluir sua linha de raciocínio? É, então, isso serve, já é como se fala, é, pra, pra diretoria ver, já é um sinal, já é um sinal que precisa reforçar, tem que continuar reforçando esse time do Cruzeiro, problema que se as inscrições, já se encerram agora na cesta né, meu Deus. Abriu espaço na ponta, pintou, cruzou, bateu, atenção, chegou, bate no braço do João Marcelo, anda a seguir, trabalhando bola, sai jogando com muita tranquilidade ali o João, e categoria, muita categoria, de novo com ali, com o goleiro Anderson, que manda a bola de qualquer maneira à frente, abriu espaço, toca a bola ainda do Fortaleza, tocando bola aqui na ponta esquerda, busca a joga ali o Hércules, ele toca a bola na frente, tentando o lançamento ali para o Lucero, Lucero caiu, pediu falta e houve, é falta pra cima do centro, avante de Fortaleza, mais um ataque do Fortaleza, Nilson Silveira, treinador burro, insiste com Neres, já sabia que esse, se abre treinador de time de CLC, desce o Miguel, cara de um metro e noventa, não pula nada, você fala quem, o goleiro aí? O Anderson. O Anderson, Rodrigo Araújo, pode sumir do meu cruzeiro, sai fora do cabuloso, o Hélito, a minha opinião, esse goleiro aí, não passa confiança não, é tá sem ritmo de jogo né, Nilson Silveira, Fábio, vamos contratar, pode aquecer, olha a falta, Pochettino tá na paquera da bola hein, vai partir pra bola, é falta perigosa de novo, pra equipe da casa, e o Pacheco também, vai partir pra bola Pacheco, Pochettino, camisa sede, bateu direto, atenção, saiu o goleiro, atrapalhou o lado, perdeu, caiu, defendeu o goleiro, tá no chão o goleiro, será que os, a diretoria, os jogadores do Cruzeiro, tá observando isso não Arthur? Agora avisaram ali o árbitro, avisaram, o Anderson, acabou se machucando ali, num lance de defesa, o João Marcelo, paga uma dura pra ele ali, pro árbitro, então, tem que ser atendido o goleiro né, ele foi atingido ali na pequena área, vamos ver, naquilo que ele saiu pra disputa de bola, foi sargeado, como se dizia em 1900 antigamente, sargeado na pequena área, pequena área, a bola é do goleiro, Costela em casa, pediu, aqueceu, comeu, praticidade, sabor, produtos prontos, em 20 minutos, vendas no atacado e varejo, só ligar, 98108, 8129, 98108, 8129, dê o seu like, senta o dedo aí, dê o seu like, dê o seu like, ajuda o canal, vamos que vamos nação azul celeste, 28 minutos e 20, etapa inicial, é pra você que tá plugado, é pra você que tá sintonizada, alunação azul, pra você que tá em qualquer canto do planeta, acerte o seu com o meu, já são 8 da noite, 29 minutos, horário oficial do Brasil, eu sou Helder Ferreira, comigo a bola não para, o tempo também não, confirma conosco, em nome de Flash Produções, publicidade e mídia, 3, 4, 5, 9, 6, 7, 40, daqui a pouquinho, porque o Cruzeiro tá ali, promissor no ataque, Matheus Pereira, lançamento feito, chega, zaga alivia, 28 minutos e 59, 29 agora, confirma o tempo, e o placar de jogo, tempo e placar, na voz celeste, quase meia hora, nesse primeiro tempo, são 29 minutos, etapa inicial, Campeonato Brasileiro, 2024, é lá no Ceará, em Fortaleza, no Castelo, e o placar, continua assim, Cruzeiro, zero, Fortaleza, tem um, Hércules, camisa número 35, 1 para o Fortaleza, zero para o Cruzeiro, dê o seu like, aí na ação azul, aqui é feito com muito carinho, pra você, porque futebol, com emoção e raça, é só aqui no canal, a voz celeste, o pedacinho que a galera gosta, um brasileirão, com muito mais emoção, é a voz celeste, é o terceiro, com ele, a bola não para, eu amorteço no peito, ligo o ataque, aqui na ponta direita, com o William, ele recebe bola, busca jogo, prende bola, toca curtinho, vai tentar dar combate, ali para cima dele, o Tite, não foi no lance, agora vai sobrar com o Neres, que domina tranquilamente ali, com o João Marcelo, Marlon pediu lá do outro lado, recebeu, a responsabilidade de trabalho é dele, devolve ainda para a zaga, vai sobrar com o Neres, abrindo espaço ainda, na direita o William pediu, correu, sozinho, recebeu, tocou, na meia direita com o Matheus Pereira, toca agora o curtinho, lança a bola em profundidade, busca de novo o jogo, Cruzeiro, prendendo bola, tocando, abre o espaço, na ponta, vai tentar o lançamento, dê o seu like aí na ação, olha o Cruzeiro, vai empatar, avançou o João Marcelo, como se fosse um ponto à esquerda, ele avança, vai cruzar, não conseguiu a finta, tenta ali ainda mais uma vez, é obrigado a retroceder, começa de novo, devolve o Cruzeiro, vai descendo com o Lucas Romero, se explica aí Lucas, lançamento feito, voltou, Arthur Gomes, na realidade era o Rafa Silva, sobrou então com o Lucas Silva, é Lucas Silva, eu vou ser obrigado a pedir sua cabeça, eu vou ser obrigado a pedir aí, porque infelizmente vai perder passo, nesse meio campo aí, viu Arthur? O Cruzeiro não está passando confiança, no jogo de hoje, e nem trazendo assim, uma esperança, de uma reação, pelo contrário né, o Fortaleza está deitando, enrolando, e muito próximo do segundo gol, olha lá o Fortaleza, bate cabeça, as agas, chega de qualquer maneira Arthur, e a minha opinião sobre goleiro, tem que contratar, eu falei, eu fiz uma enquete essa semana, no Balanço Celeste, e como eu nunca fico em cima do muro, eu falei, olha, aqui o Anderson tem uma sequência, toda sorte do mundo para ele, mas o Cruzeiro vai precisar contratar, um goleiro de Série A, de Série A, isso é brasileiro Ronaldo, Paulo André, Fulano, Beltrano, Ciclano, quem está na sala, olha ali, pintou o gol, Celeste, capricha, Lucas Silva, invadiu a grandinha, olha, ele não conseguiu chegar no domínio rápido, a bola ainda sobra para o Cruzeiro, Matheus Pereira, prendeu a bola, vai tentar, abre o espaço, tocou, tocou curtinho, avançou, o Cruzeiro no ataque, é falta, é a falta, deu vantagem, e cadê o cartão, vamos ver se vai ter, vai sobrar então que o Matheus Pereira, aproveita essa vantagem aí, Cruzeiro, não aproveita Arthur, e o próprio Matheus Pereira foi quem errou, eu estou falando, o Fortaleza, em casa, está jogando no contra-golpe, nos contra-ataques, o Cruzeiro vai, de forma desordenada, e o Fortaleza, fazendo as suas estocadas, pela direita, pela esquerda, e olha que o Marinho está no banco, porque se ele for entrar no jogo, ele vai infernizar, pela velocidade, pela habilidade que tem, proteção veicular, venha a ser investe, abraça essa ideia, 31917210, acesse o Insta, arroba investe proteção, ou site, www.investeproteção.com.br, para você conferir aí, olha aí, olha aí, essa aí na verdade, foi aquele, é exatamente, eu falei, investe proteção, um veículo lá, a Bíblia Machado, 736, olha o Fortaleza, chegou perigosamente, avançou, pindou o Anderson, defenda o Anderson, quase, quase Arthur, eu falei, eu já tinha, já estava antevendo, esse lance aí, do Fortaleza, por isso que eu parei aqui, masquei por aqui, a Bíblia Machado, 736, bairro de Confidência, sem BH, agora eu consegui falar, o endereço está em veste, meu amigo João Augusto, para cima deles, Cruzeiro, concentração importante, 33 minutos e 27, olha o lance ali, Arthur, repetição, passeou ali, na zaga cruzeirense, o Tinga lateral, direito da equipe, fez um milagre então, Anderson, grande defesa, soqueou a bola, soqueou a bola, pode não ser o goleiro ideal, para a primeira divisão, mas tem que você dar um desconto, porque ele não jogava, esse é o segundo jogo dele gente, em sequência, segundo jogo dele, tem que dar um desconto também, goleiro tem que estar atuando, tem que ter ritmo de jogo, agora tem que ter qualidade, claro que tem que ter, a qualidade a gente vai ver na sequência, mas não se pode esperar para ver, brasileiro não é teste, brasileiro não é teste não, aliás é teste para Cardíaco. O Campeonato Mineiro, o Larcamon fez muito teste, até hoje ele está fazendo teste, na equipe do Cruzeiro, o Larcamon, deve estar lá no vídeo alguém, fazendo os testes dele, porque no Cruzeiro deu certo não, trabalhou a bola de novo, a equipe do Fortaleza, aos 34 minutos e 20, a etapa inicial, é o Campeonato Brasileiro, na sua segunda rodada, o Cruzeiro venceu o primeiro jogo, tem que vencer o segundo, pelo menos empatar, tem muito tempo ainda, para cima dele o Cruzeiro, não pode perder tanto o passe, igual vem perdendo, Ramiro tomou a bola boa ali, no setor de meio campo, vai sobrar com Romero de primeiro, com Matheus Pereira, que recua essa bola, de costas para marcação, agora vai sobrar, mais uma vez com Romero, facilitando o ataque, para o Cruzeiro, com William, recebe na direita, Matheus Pereira pediu, Romero deu combate, está próximo a ele, toque de bola na esquerda, sobra então com Marlon, vai tentar, vai avançar, vai penetrar, vai tentar, ainda ele, na ponta esquerda, com Arthur Gomes, tenta a fita, pedalou, passa o pente fino sobre ela, vai tentar o cruzamento, não conseguiu, sobra então com Lucas Silva, que devolve mais uma vez, com Romero, abrindo espaço na direita, com William, recebeu sozinho, vai tentar, se dominar é perigo, dominou, tocou, voltou, Ramiro busca jogo, penetrou, toca de novo, com Lucas Silva, e sem agora, Lucas Romero, de primeira com João Marcelo, que vai recuar de novo, quer apostar, a bola dominada, queimou a minha língua, continua assim, trabalhando a bola, o Cruzeiro no ataque, Lucas Romero, lançamento bom, boa jogada, jogada boa, faz valer a pena aí Marlon, recebe bola, com Arthur Gomes, bom lançamento, tentou, de primeira bola, zaga alivia, não brinca em serviço, a pressão ainda é azul, 35 minutos e 40, o Cruzeiro ainda no ataque, com Lucas Silva, de primeiro com Marlon, tenta a tabela, Matheus Pereira, Marlon, recebe de novo, avança Marlon, vem avançando, boa enfiada de bola, não chega Arthur Gomes, a bola vai sobrar tranquilamente, para a retaguarda, do Fortaleza, a bola vai saindo, pela linha de fundo, é tiro de meta, o Cláudio Alves, está dizendo aqui, Arthur Moraes, tudo bem, temos que respeitar sim, o Fortaleza, mas já pensaram, contra o Palmeiras, Flamengo, Internacional, Grêmio, meu Deus, é, tem realmente sentido, Adriano Ferreira, está com a gente, está difícil o Cruzeiro hoje, e muita gente, e dê o seu like aqui, senta o dedo aí, meu filho, me ajuda aí, ajuda o canal, senta o dedo, mas não estou agressivo não, estou só, tentando passar energia, para os jogadores em campo, sabe, garra, gana, tem que ter tesão, caramba, esse time não está mostrando tesão hoje, mas, conto com o seu like. vem descendo o Cruzeiro, de novo na ponta, o Willian recebe, tenta a fita, passou, perde a bola, toca curtinho, voltou, Matheus Pereira, com o Willian, boa tabela, pode pintar um grande momento, a tabela é curta, lançamento, feito lá do outro lado, tenta o arremate, pintou o cruzamento, pintou o gol, o Celeste, a zaga, alivinha, e vai pela linha de fundo, é escanteio nosso, pela ponta direita, Arthur. A bola no segundo poste, o goleiro João Ricardo, ainda tem a cara de pau, de dizer que, a bola era para o time do Fortaleza, quem tirou, foi realmente o Bruno Pacheco, na dividida ali, diante da chegada do Ramiro, como elemento surpreso, chegou na hora H, hein rapaz, travou na hora H, para isolar, e o escanteio, vejamos se o Cruzeiro, aproveita aí, nessa cobrança, quem vai aparecer lá, pelo lado direito, Lucas Silva, Matheus Pereira, os dois. Trinta e sete minutos, e vinte e sete, quem sabe, o empate do Cruzeiro, agora é só caprichar, trinta e sete minutos, e trinta e três, partiu para a bola, Lucas Silva, Matheus Pereira também, Lucas Silva, pintou, cruzou, bateu de cabeça, vai entrando, hummm, João Marcelo, nessa bola, passou raspando, travessão esquerda, Arthur. Que pecado, que pecado, é tipo de lance, não pode perder um gol desses, né? Puxa vida, cara, eu achei até que teria desviado, não, na zaga ali, do Fortaleza, é, João Marcelo, a bola passou raspando, resvalou no ombro dele ali, por ali, né? Que coisa, hein? Chance de ouro, desperdiçou o Cruzeiro agora. Vai ser cobrado ali, o tiro de meta, para a equipe do Fortaleza, o que na realidade seria um escantebo cruzeiro. Sai jogando de perna esquerda, aqui pelo lado esquerdo, Bruno Pacheco, perna direita na bola, lançamento freito para a Tinga, ali pela ponta, ele vai descendo, vai avançando, baixinho no lance, prende bola, Pikachu pediu lá na ponta, deixa a bola com o Tinga, recebe, vai tentar, lançou no vazio, pintou, gol, passa pela boca do gol, e vai pela linha de fundo, mas que perigo, chegou de novo ali o Hércules Arthur. E essa é a jogada realmente do Fortaleza, né, cara, ele chega com uma facilidade, pelas extremas, esse Machuca apareceu por ali, né, e acabou chutando cruzado, acabou chutando cruzado, a bola cruzou toda a extensão da pequena área, e saiu à direita do Anderson, dando um frio na barriga, da Nação Azul, na minha também, claro. Trinta e nove minutos e quarenta, quase ele, trinta e nove minutos e quatorze, mais precisamente, desce de novo a equipe do Cruzeiro, trabalhando bola, Matheus Pereira, olha lá, agudo o Cruzeiro, Arthur Gospin, tomo golaço, capricha, cruzou, bateu, olha o gol, vai entrando, defendeu a zaga, perdeu o gol, Cruzeiro, olha o ataque de novo, lateral tem pressa o Cruzeiro, foi um dos principais lances azuis, e o jogo tá parado, do Arthur. Rafa Silva, olha só, primeiro o Arthur Gomes, que fez uma jogada de muita habilidade, costurou a marcação, a bola melou, ali pro Rafa Silva, naquilo que melou, ele chegou a bater na bola, e ela estourou no Tite, zagueiro, e o Rafa Silva não conseguiu botar essa bola lá dentro, e o Rafa Silva perdeu uma grande oportunidade, uma grande, olha, o Cruzeiro já teve aí, três chances reais, pra empatar esse jogo, mesmo levando o sufoco, pra empatar esse jogo, se leva o empate pro vestiário, quem sabe, o panorama se alterava, mudava aí, pro segundo tempo, e o Bragantino, tá sapecando 2x1, no Vasco da Gama, é isso aí, o Campeonato Brasileiro, tá aqui, pega fogo, um dos principais torneis de futebol do mundo, por que não dizer o melhor torneio de futebol do mundo, 40 minutos e 40 minutos, jogo parado, pede o like aí, meu filho, pede aí, nação azul celeste, eu tô um verdadeiro pidão, tem que ser assim mesmo, meu querido, pode ser diferente não, porque é assim que tem que ser, sem engajamento, aqui o canal Avó Celeste, é outro nível, o canal Avó Celeste, não tem funcionamento, tem você, nação azul, que tem nos acompanhado, e tem nos ajudado a fazer o melhor trabalho pra você, porque é feito com muito amor e carinho, 41 minutos e meio, desce o Cruzeiro, vai lá, com o like da nação, Cruzeiro empata, é agora o Cruzeiro, pintou, lançou, bateu o Willian, cruzou, a zaga Livia voltou, o Cruzeiro ainda tá no seu centro, vai sair o Anderson lá da Conchichina, pra sair jogando, porque a zaga do Cruzeiro tava descomposta, de novo, trabalhando bola ao meio, com o Lucas Romero, de primeiro com Silva, de primeira na direita, ali com, na realidade era o Ramiro com Silva, de primeira com Matheus Pereira, devolve com Neres, avança Neres, o intocável azul, vou colocar o nome de intocável, trocando bola na ponta esquerda, busca jogo o Cruzeiro com Marlon, prendendo bola com o Lucas Romero, lança a bola de qualquer maneira, a bola vai saindo lá do outro lado, prendendo bola, oi, verdade seja dita, verdade seja dita, o Fortaleza também tá dando bola, se o Cruzeiro tivesse um pouquinho, de qualidade, já tinha empatado, essa jossa aí, essa é a realidade, já tinha empatado, hoje eu tô com os vocabulários, de 1900 antigamente também, é bicho carpinteira, é faniquita, é jossa, ô louco, olha lá o Cruzeiro, quem sabe ali, Matheus Pereira, tá na ponta direita, vai cruzar, canetou, cruzou, bateu o hílio, cruzamento é feito, contra o patrimônio, o Lucas Silva, não consegue o domínio, voltou o Cruzeiro, atenção, mascada no canto, a bola vai, pela linha de fundo, reclama de escanteio, Cruzeiro, Arthur! Olha, tá faltando também, um pouquinho de sorte, não é só qualidade não, tá faltando também, um pouquinho de sorte, porque o Cruzeiro, já apertou em 4, 5 oportunidades, e naquilo que a bola, agora melou, a finalização do Lucas Romero, mais uma dele, ele tá pedindo escanteio, dizendo que a bola desviou, ali na defesa, e o árbitro, fazendo vista grossa, não confirmou, valeu a pressão, é isso pô, tem que cativar mesmo, tem que reclamar, tem que ser pidão igual eu, dê o seu like aqui no canal, meu filho, ou minha filha, eu vou atualizar aqui, já chegamos a mais de 400 likes, chegaram a 500, Cruzeiro empata, 43 minutos, quem sabe agora Cruzeirão, vai partir pra bola, escanteio na ponta esquerda, cruzamento feito, a zaga alivia, volta ainda fora da grande área, deu certo o ataque do Cruzeiro, é na ponta esquerda, tentou, 528 likes, e a SNDGC bateu direto, a bola foi pela linha de fundo, vai pela linha de fundo, chegamos a 530 likes aí Arthur, é 530, aí no jogo passado, foi 1.500, vamos superar isso hoje aí, os likes aí, ajuda pra gente, quanto mais likes, a gente vai qualificando, maior engajamento, maior nossa audiência, muito bacana isso aí, peças para caminhões, ônibus, vans e bicapes, é com a Paio Diesel, tradição de décadas do mercado, e com seis lojas, valoriza seu tempo, a Paio Diesel 3-3-28-38-00, o Fortaleza vai ganhando o jogo, aos 44 minutos, 1 a 0, 1 a 0, e o Rival tá ganhando o Criciúma por 1 a 0. Olha lá, de novo a equipe do Fortaleza, trabalhando bola ao meio, prendendo bola, retoma a equipe do Fortaleza, perdendo, retomando o Cruzeiro, perdendo de novo a posse dela, vai sobrar com Emmanuel Brites, na zaga, deixando a bola com o Tite, na direita, tentou, avançou, sobrou com o Tinga, caiu, pediu falta, e houve segunda arbitragem, mas é bola que favorece a equipe do Cruzeiro, em seu setor de defesa. O Dagô tá dizendo aqui, Arthur Moraes, a qualidade é amiga da sorte, tá bom, a gente foi respeitar, e Glauber Boura, nossa história e tradição, foi jogada lentamente, sendo jogada no lixo, é rapaz, tá aqui Marcos Vinícius Albuquerque, tínhamos um goleiro meia boca, agora não temos nenhum, é, mas vamos esquecer o Rafael Cabral, viu meu filho, deixa o Anderson aí mesmo, né, enfim, é, Andréia Cristina, que jogo feio, olha a visão feminina, a visão da mulher, é, do jogo, jogo feio, segundo ela, Vaninho Tavares, tá sempre com a gente, o Cruzeiro, não, o quê? Não faz, termina o Fortaleza, fazer 2x0, e fica de, ah, não faz, aí o Fortaleza mete 2x0, e aí como fica, o jogo tá tão corrido, tão movimentado, que o árbitro deu acréscimo de 2 minutos, Coopertax, a maior e melhor cooperativa de táxi da América do Sul, presente em todos os eventos, BH transportando você, com total conforto e segurança, baixa o app, Coopertax, Oligue, 21-08-24-24, deu seu like, vai pra cima deles, Cruzeiro, ataque azul, ataque bom, Lucas Silva, Ramiro, tocou na ponta direita, o Willian recebeu, tenta a tabela curtinha, com Arthur Gomes, deixou na frente ali, com Rafa Silva, tenta a fita, passou, deu na valentona, foi na raça, na vontade, assim que tem que ser, volta o Cruzeiro, tabela curta, Rafa Silva, devolve a paçoca, e perde a posse dela, retoma o Cruzeiro, abre espaço, quem sabe ali, castigo, Fortaleza e Cruzeiro, pintou um golaço, caprichou, avançou, ponta esquerda, Arthur Gomes vai cruzar, tenta a fita, levanta a cabeça, tem espaço, espera a marcação, prende demais, ainda ele, o avenida todo, na ponta esquerda, vai cruzar, novo cruzamento, passou por todo mundo, não passa pela zaga do Fortaleza, que vai sobrar tranquilamente, ali do outro lado, entregando pro Willian, devolveu, pintou o gol, é Lucas Silva, Ramiro perdeu a posse da bola, já não valia nada, a segunda arbitragem, segue a vida, ele prometeu até os 47, no último giro do relógio aí Arthur. É, mas o Cruzeiro tá chegando, né, falta realmente, é qualidade, essa é, é fato, realidade, internacional, 1x0 Wesley, ele que marcou, é rapaz, faturando aí o Palmeiras, fora de casa, olha gente, Tendeiro Carnes, o Barreiro, sempre presente naquela festa, com os amigos de churrasco, oferecendo a melhor carne, uma variada linha de produtos, e bebidas para a sua mesa, todos os itens para o seu churrasco, Avenida Olinto, Beireles, 23-20, no Santa Helena, em BH, Terneiro Carnes, segue, Fortaleza, 1x0, mas já era para estar empatado, esse jogo, se o Cruzeiro, não fosse pé torto, né, e tivesse qualidade, concordo, concordo com o número, gênero e grau, árbitro, olha para o seu cronômetro, vai terminar no primeiro tempo, e termina, aproveita o momento, e abraço com muito carinho, alô, Dom Salvador, lá do bairro São João Batista, Salvador, cruzeirense, irmão do nosso querido Expedito, esposa da nossa querida, dona Geralda, alô, Charlson, alô, Marvin Daniel, alô, Brian Isaac, meu sobrinho querido, que Deus abençoe fortemente, meu sobrineto, tá chegando, já chegou, nosso Caléo, eita, coisa boa, mais um cruzeirense na família, que Deus abençoe fortemente, Salvador, que tá lá no bairro São João Batista, curtindo a nossa transmissão, termina o primeiro tempo, zero para o Cruzeiro, um para a equipe do Fortaleza, Hércules, camisa número 35, marcou para a equipe da casa, o Cruzeiro perde o primeiro tempo, tempo por 1 a 0, Arthur Moraes. Pois é, e sossega aí, porque o meu amigo Giovanni, que não é italiano, Giovanni, grande Giovanni, do Didion Burger, já saiu a encomenda lá do Barreiro, tá chegando um Didion Thor para você, um Didion Ring, para o meu amigo aqui, Diogo Reis, um sanduíche, a voz celeste para mim, vem com ovo, presunto, queijo, salada, é um negócio bacana. E fiquei sabendo que ainda vem com farelo, farelo não, como é que fala? Carne desfiada de galo, como é que é? Tem também, né? Não, tem não, ele não gosta não. É, meu amigo. bom, podia estar mais feio, hein? Podia. Podia estar... Estava aqui resenhando internamente aqui, para colocar aqui na ponta da agulha, depois do nosso intervalo, vai lá para o seu pit stop, meu amigo, que eu vou... só cuidado com o recadinho do Isaías Manassés aí, Arthur. Muito cuidado nessa hora, meu rei. Está querendo me pegar? É, está querendo. Ô, meu filho, para com isso aqui, está trabalhando sério aqui, suando aqui, meu filho, dando de tudo aqui, para defender o leitinho das crianças, você está querendo fazer pegadinha comigo aí? Respeita aí, meu filho. Se você não respeitar, com respeito ou sem respeito, dê o seu like aí, pelo menos, que ajuda a gente, tá bom? Sindicato dos Comerciários, oferecendo ao seu associado, clubes de lazer em BH e Espírito Santo, atendimento médico, com mais de 25 especialidades, numa clínica no centro de BH. Seja sócio e desfrute do melhor. 2101-0111. Eu estou ajeitando aqui as carrapetas, para poder interagir com o pessoal. Eu gosto de interagir aí com o pessoal. É muito bacana essa interação aí com vocês. Ok? Vamos então a gente poder interagir. Já, já eu vou destacar aqui as opiniões de todo mundo. Vou destacar a opinião de todo mundo. Não me abandonem, não. Continuem comigo aí. Não me abandonem, não. Vou falar desse primeiro tempo aí. Não estou satisfeito, não. Como você. Não estou satisfeito. Futebol paupérrimo do Cruzeiro. Começou até bem, queria se impor, mas... Futebol paupérrimo, viu, gente? Tem que melhorar muito, gente. Eu sempre falo, se não contratar... Aí vocês ficam pedindo para me elogiar a Ronaldo, para elogiar a Saaf, que a Saaf salvou o Cruzeiro, e que não sei mais. Aí fica falando que o Pedrinho, para assumir, para salvar. O Pedro Lourenço é empresário, gente. É empresário. Assumir o Cruzeiro, como diria ele? Não. Pode até comprar. Aí tudo bem. Ele monta uma equipe competente, mas tem que ser equipe competente. Contratar ele também. Se for Pedro Lourenço, o dono da Saaf um dia, não pode fazer como o Ronaldo. Tem que contratar. Se não contratar, trazer mulambada aí, não vai resolver nada. Entendeu? Esses caras aí, que não tem nenhuma qualificação técnica, encher, inchar o elenco, não vai resolver absolutamente nada. Olha, você está querendo adquirir uma picape? Então fale com o meu amigo Felipe Furbino, ou com o Felipe Silva, que é o gerente, porque a estela da picape realmente entende da matéria. São duzentas, aliás, mais de duzentas opções novas e seminovas. Você pode utilizar a sua carta de crédito ou o seu veículo na troca. Ótimas taxas de financiamento. Acesse o site ou o Instagram. Arroba Estrela Picape. O telefone é o 3412 1050. E para fechar aqui a parada de parceiros desse primeiro tempo, ô, 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 Wesley Pacheco. Espera aí que eu já vou ler a sua mensagem aqui. Aguenta aí. Eu quero falar da campanha da Prefeitura de Betim, já que a Dengue está pegando muita gente aí, né? Pegou o Helder Ferreira, Josias Pereira, grande jornalista. Boa recuperação, Josias. A Dengue se transformou realmente numa epidemia em todo o país. E por isso que a Prefeitura de Betim criou um centro de acolhimento especializado para a Dengue, onde capacitou quase 300 profissionais de saúde para combater a doença. Então, você tem que colaborar eliminando o foco do mosquito e não deixando água parada. Prefeitura de Betim, uma necessidade de competência e resultado. Vamos lá, então. Eu valorizo. Eu tenho que valorizar o meu público, sabe? Quem me acompanha, quem me ouve, quem me dá audiência, quem está fazendo com que o nosso engajamento albente a cada transmissão, a cada jogo. Por isso que eu estou pedindo o like, que o like é que vai alastrando ainda mais a fama aqui do canal. O que está dizendo o Marcos Vinicius sobre o Kerk aqui? Tínhamos um goleiro. Ah, não. Isso aí eu já falei já. Está aqui o Bimbim. Esse Neres não dá não. Meu Deus. Fernando Petiratti. Ô, Arthur, muito preocupado com o Cruzeiro. Viu? Contratar mais ou menos um em cinco níveis sérios. Isso eu falo todo dia, meu filho. Roberto Gaúcho fala. Eu realmente falo todo dia. Todo dia. Todo dia eu falo isso. Estou no... Ah, sim. Beleza. Espera aí um pouquinho, garoto. Vou passar para você aqui. Eu tinha de passar. Você não desceu com o telefone. Vamos ver aqui. Ô, gente. Ao vivo. E a cores é assim mesmo. É... Vou pegar aqui. Espera aí. Vamos que vamos. Está aí, garoto. Já passado para você aí. Estamos juntos. Deixa eu seguir meu comentário aqui, então. É... André Cristina já falou que o jogo está horroroso. O Isaías, o meu amigo, já falou aqui que ele está querendo me pegar. Mas esse aí não foi eu, não. Foi você, viu, Isaías? Foi você que fez isso aí. Tá? É... Helena Valério. A voz celeste é só alegria. Pena que o Cruzeiro não esteja fazendo o mesmo, né? A gente procura aqui. Alimar, fazer uma boa transmissão, né? Jogar o nosso jogo. Cruzeiro é que não faz gol, gente. Pelo amor de Deus. O Antônio Carlos Morales está dizendo que vai dar Fortaleza 3x1. Luciane Ferreira está pedindo reação. Eu perdi. Foi a mensagem aqui do... Do... Wesley aqui. Estou procurando a sua mensagem. É... Deixa eu ver se eu achei. Wesley Pacheco. Ah, tá. O Cruzeiro está perdendo muito gol. Está perdendo. Estou falando isso. Mas está perdendo porque não tem qualidade para fazer. Sabe? Porque não tem qualidade. Por isso que o pessoal está falando aí. Quando pegar Palmeiras. Quando pegar Flamengo fora de casa. Jogando do jeito que está fazendo, né? Que está jogando. É. Deixa eu ver se tem mais gente aqui. Antônio Carlos Morales. Desse jeito é Série B. O Cláudio Alves. Voltando a dizer. Momento. Nostalgia. Quem viu o Cruzeiro e vê hoje. Lamentável. Eu sempre disse isso. Porque esses olhos viram. Por isso que eu sou chato. Por isso que eu sou exigente. Por isso que eu cobro mesmo. Eu não estou satisfeito. Como alguns ficam satisfeitos. Aplaudindo o que está acontecendo. O que o Ronaldo faz. E esse futebol pobre. Sabe como? Eu não vou aplaudir esses caras não. Ah, mas não vou mesmo. Eu vou continuar cobrando sempre. Gilmar Jesus Costa Leite. É, Arthur Morales. Esse goleiro é inseguro. E está nos elogiando aqui. Obrigado. Elaine Benício também está com a... Deixa eu só mostrar aqui, Diogo. Só mostrar aqui. Que chegou mesmo. Aqui a gente mata a cobra. E mostra o pau. Chegou aqui o... Didio Burger. Eu trato minha equipe bem. Desculpa, estou tapando aqui a minha beleza. A minha indumentária. Aqui chegou. Pediu. Chega mesmo. É Didio Burger. Está aqui, ó. Chegou. A embalagem. Depois você tenta achar o Didio Burger aí. De colocar o contato. Tudo bonitinho aí. Tá bom? E também falar da Yeltsin. Um novo estilo. Um novo conceito. Tem empobadas para cabelo. Linha Premium. Gel Evolution. Tradicional e gel de barbear. Yeltsin. Das melhores drogarias. E casas do ramo. Contate o representante. www.cosmetic.mg.com.br. Ô, Helder. O seu sanduba aí está escrito aí, cara. É um... Didio Rock. Didio The Rock. Mas não é o que tem queijo Minas, não. O queijo Minas é o da Dona Maria. É da Dona Encrenca aí, viu. Deixa o dela aí, que o dela tem queijo Minas. O seu é um Didio The Rock. Que é muito legal, cara. Que é muito legal. Muito legal esse aí. O do meu amigo lá é um Didio Ring. Que é o do Diogo Reis. A batata aí é da Valente. E tem um lá que está escrito A Voz Celeste. Tem dois. É um meu e um da Dona Lorinha. Que hoje também está por aqui tomando conta do Pedro Arthur. Bom, deixa eu ver aqui. O Admilson Pacheco do Arte está passando aqui um superchat de 10 reais. No intervalo é assim. Eu opino e gosto da sua opinião. Eu gosto de interagir com vocês. Aqui quem manda no canal são vocês. Admilson Pacheco do Arte está dizendo o seguinte. Arthur Moraes. Por qual motivo o Cruzeiro não dá oportunidade para os craques da Várzea? Oriundos da grande BH. Vida longa o canal. É porque hoje não tem na Várzea. Você não tem mais campinho. Os caras olhavam, os olheiros ficavam olhando os jogadores lá. Esses dias houve um tal de Bim. Num jogo aí, num campeonato de futebol só site. Lá no Clube Teuto. Puxa vida, o cara jogou até no Vila Nova. Tem 31 anos. O cara jogou pra caramba. Fez cinco gols nos seis a dois do time dele lá. Joga pra caramba. Então, indiferentemente da idade, não se dá mais oportunidades a esses caras, né? E se trabalha muito mal também na base, né? Hoje é tudo empresário, empresário, empresário. Futebol está chato, gente. Futebol está chato. Hoje mesmo chegou uma recomendação da CBF. Pode isso, não pode isso. Sul-americano, vocês não podem mostrar aqui a equipe no painel, sabe? Agora lá no Mineirão, nos Jogos do Brasil, você não pode fazer zona mista antes. Não pode fazer no intervalo. Não pode entrevistar ninguém. É só depois do jogo. Qualquer dia vão proibir a gente de entrar no estádio. Essa é a realidade. Por isso que eu peço, meu presidente Luiz Carlos Alves, Nossa Associação Brasileira de Coronistas Esportivos também. Vamos lutar aí pelos integrantes. São famílias, são trabalhadores, são pessoas que precisam desenvolver o seu trabalho, que estão trabalhando e ganhando honestamente a vida diante de um quadro em que hoje os espaços estão limitados na imprensa, principalmente aqui em Minas Gerais. Você não tem espaço no rádio, na televisão, é muito pouco. Sabe? Tem muito corporativismo. Eu falo isso e é verdade. É muito corporativismo. É como no Cruzeiro. Corporativismo também. O Ronaldo coloca os coleguinhas dele lá. É a turminha dele lá. Não coloca profissional de falha de direito, diretor competente. Coloca o incompetente como Pedro Martins, que não sabe contratar. O André Cury, que é um empresário aí que ele vai do céu ao inferno. Do inferno ao céu. É muito criticado também. Mas ele andou falando mais verdade. Eu não quis explorar isso. Não coloquei essas minhas redes sociais. Pra também os caras não acharem. Aliás, o Arthur tá querendo tirar proveito e ganhar like com essa matéria. Ele tá dando espaço aí pro André Cury. Mas ele falou umas verdades aí sobre a diretoria do Cruzeiro. Sobre o Pedro Martins, no caso do Vitor Roque, que saiu de graça lá pro Atlético Paranaense. E saiu por uma fábula pro Barcelona. Falou da situação do Estevinho, do Estevão, o garoto que foi parar no Palmeiras. Sabe? Eu disse umas verdades lá. Mostrou mais incompetências, mais erros dessa SAF, dessa diretoria. Diz que o Sérgio Santos Rodrigues se posicionou aí, criticando o André Cury e coisa e tal. Não sei com quem que tá a verdade. Não sei com quem que tá a verdade. Mas aqui, quem tá errado, que se explique. Que se explique. Aliás, não tem como mais remediar. Já o Vitor Roque é jogador do Barcelona, vai ser da seleção brasileira. Eu não tenho dúvidas quanto a isso. Esse Estevinho, né? Estevão joga muito. E o Cruzeiro perdeu esses caras. E a gente vai continuar. Chega mais aqui, enquadra mais aqui, ó. Pra você ficar mais no... Aí, mais certo. Aí fica bonito na tela aí. Eu vou pra cá. Você vai pra cá. Vem pra cá. Vou pra cá. Vai, deixa eu ver. Aí você tá distanciando. Né, pra bola azul aparecer. Olha que bonita a bola. É, então eu vou pra cá ou vou pra cá? É aí mesmo. Aí eu fico aqui. Aí tá beleza. Que a gente fique enquadrado. Tem que ficar bonito aí. Pessoal elogiar. Pô, tu tá bacana aí na tela. Vocês dois aí. Vocês são feios. Os caras até bonitinhos aí. Ai, ai. Vamos lá. Vamos rir, né? Eu tava falando do André Cury e tal. Então essa diretoria é incompetente. Mas são incompetentes mesmo. Paulo André é incompetente. Pedro Martins é incompetente. Ronaldo não gasta. Não bota a mão no bolso. Incompetente. Não dá satisfação pro torcedor. Não interage nem nas redes sociais dele. É metido pra caramba. Se acha o rei do mundo. Inventor da bola. Não tem nenhum tipo de humildade. Não lembra aquele Ronaldo que tomava Kisuko. Como me contava o falecido Arie Liejos. Quando ele era novo no Cruzeiro. Dava carona pra ele lá de São Januário. Pra casa dele lá, né? Tempo do Kisuko. Que aliás era uma delícia. Você tomou Kisuko? Nunca? Eu tomava demais. Pô, é uma delícia. Kisuko é maravilhoso. É aquele que... Ficava a língua. Ficava a língua. Você tomava o Vita. Era um saquinho desse tamanzinho assim, ó. Que dá pra fazer cinco anilina. Aí você botava um jarrão. Hoje eu tô lembrando só de coisa antiga. Meu pai. Aí você botava a língua pra fora. Ficava aquela anilina. Toda colorida. É desse jeito, eu lembro. Eu gostava do suco. Antigamente era festa, né, Arthur? Existia, né? Festa. Minha mamãe Genis fazia um jarrão daqui de Uvita. Era um detalhe. Tomava o Kisuko e não era Kisuko e não era Kisuko que matava. Não era a Ben que matava, não. Aquilo ali o menino criava uma resistência. A criança que era Jesus. É verdade, é verdade. O menino de vovó vai deixar. Vovó, não é isso não, né? Mas aqui. A gente tomava aqui Kisuko. Lembrava o que a dona Genis fazia com tanto carinho. Uma costela de boi com batata. Ei, meu Deus. Ei, bons tempos, gente. É como o Cruzeiro. Quem viu, viu. Quem não viu, com o Ronaldo não vai ver, não. Com o Ronaldo eu já perdi esperança. Com a Sáfia eu perdi esperança. Com essa diretoria incompetente eu já perdi esperança de grandes reforços. Se acontecer, pra mim vai ser uma surpresa. Aí eu vou ter que até ajoelhar e agradecer o Ronaldo Fenômeno aí. Mas não dá, não. Quem mais está aqui com a gente? Humberto Couto. Precisamos colocar mais jovens. Eu acho que não. Precisa colocar qualidade. Contratar jogador feito. De série A. Cara capacitado. Cara que sabe jogar. Não é meia boca, não. Não é pé de rato, não. Como diz o Roberto Gaúcho, que é meu ídolo. Longe disso. Queremos o Cruzeiro de volta. Está dizendo a Luciene Ferreira. Gentilzinho. Quem tirou o Cabral não foi a diretoria. Foi a força do torcedor. Concordo. Gilá Gonçalves. Eu lembro do Kisuko. Mas eu falei isso que o Ronaldo tomava Kisuko também. O Ara, o falecido, saudoso, cooperador da Itatiaia, com quem eu tanto viajei. Mas não é demérito disso, não. Tomar Kisuko era legal, sim. A infância da gente era tão bacana. Eu digo que ele come até bife. Banhado a ouro hoje, né? Carne banhada a ouro. Como comeu lá no Catar. Mas tudo bem. Tem dinheiro, pode comer ouro. Pode comer o que quiser. Mas tem que contratar. Tem que trazer os caras aí para o Cruzeiro, viu, gente? Essa é a minha opinião aqui. Primeiro tempo, o Cruzeiro começou até bem. Não demonstrando temor, medo. Foi lá, encarou, atacou. Aí tomou o gol. Afrouxou a marcação. Deixou o Fortaleza gostar do jogo. Gostaram. Pá, pá. O Erkos vai lá, fez. Aos 18 minutos do primeiro tempo, então. 1x0. Poderia ter feito mais. O Anderson fez até uma boa defesa. Soqueando a bola. E mais. E mais. O Cruzeiro teve chance para empatar e até virar. Não porque estivesse jogando demais. Mas porque o Fortaleza também deu espaço. E dando espaços. O Cruzeiro mostrou aquele defeito de muito tempo atrás. De muito tempo não. Tempos recentes. Ano passado mesmo. Deficiência. Falta de qualidade nas finalizações. E aí, quando falta isso, meu amigo, não dá. Não dá. Bom, os dois times estão voltando para o segundo tempo. Que possa acontecer um milagre. Você viu alguma movimentação de banco aí? Vocês nem lancharam, né? Nem quiseram lanche. Pois é. É. Fica para depois do jogo. Aqui. Cruzeiro está voltando agora. Não vejo movimentação. Segue daí! Com ele... Você já sabe, né? Com ele o que acontece? O Diogo Reis? É isso aí, Arthur Moraes. Não dá nem para saborear o Didi o Burguer agora. Que o negócio é caprichadaço. Precisava de pelo menos mais dois intervalos. Para a gente conseguir concluir aí o lanchão do Didi o Burguer. Que diga-se de passagem. Está cheirando bom demais. Muito bem. Saída de bola dessa feita. Vai pertencer à equipe do Cruzeiro. Que vai atacar pelo lado esquerdo da quadra. Vai começar de novo o jogo. Primeiro tempo. Cruzeiro perdeu por um tento a zero. Quem sabe vira no segundo. Porque já passa da hora. E a bola rola aqui, ó. No pedacinho que a galera gosta. Um brasileirão com muito mais emoção. É a voz celeste. É o terceiro. Com ele a bola não para. E ela conta com o seu like. Dê o seu like aí, nação azul. Vem com a gente aqui no canal A Voz Celeste. Dando o seu like. Acreditando o Cruzeiro empata e vira. De novo o Cruzeiro aqui pelo lado esquerdo. Arthur Gomes trabalhando bola. Começa tudo de novo. Abrindo espaço ao meio. Tocou na direita. Quem sabe o Cruzeiro chega já nesse início de segundo tempo. Bola dominada. Prendendo, tocando na direita. Abriu espaço. A bola correu demais e foi lá do outro lado. Mas houve falta antes do lance. A falta que favorece a primeira ocasião ao Cruzeiro. Já nesse segundo tempo. A falta do Pochettino. Camisa número 7. Para cima do Rafa Silva. Atacante da equipe do Cruzeiro. É falta na intermediária de ataque. Matheus Pereira se posiciona. Está querendo adquirir uma picape. Então vá lá. Realmente entenda. Vá em quem entende realmente desta matéria. Estrela Picapes. São 200 opções novas e seminovas para você. Vai partir para a bola. Lucas Silva se posiciona para a cobrança da falta. O Willian também se posiciona. Saiu ali o Lucas Silva. Vai deixar para ele. Atenção. De perna direita. Vai alçar essa bola dentro da grande área. Pintou. Cruzou. Bateu de cabeça. A zaga alivia. Volta de novo ali na ponta direita. Vai tentar o lançamento. Prendeu bola. Pintou um novo cruzamento. Amorteceu de cabeça. João Marcelo. Para quem, meu rei? Para o lado errado da quadra. A bola vai saindo pela linha de fundo. É apenas tiro de meta que favorece mais uma vez a retaguarda da equipe do Fortaleza. Situação defensiva. Dois minutos de bola rolando. Dê o seu like aí na ação azul. Realidade 2024. É a opinião aqui do Admilson Pacheco. Deixou aqui um super chat no valor de 10 reais. Obrigado. Ganhar todas as partidas do Mineirão. Pois, se depender da SAF e seus membros corintianos, reforços de verdade não virão. É, então não se iluda mesmo, infelizmente. De novo. Volta o Cruzeiro. Prendendo bola. Matheus Pereira. Abrindo espaço. Tem a cobrança rápida. De qualquer maneira, desperdiça uma grande chance a equipe do Cruzeiro numa falta que seria cobrada. O árbitro manda voltar. Não. João Marcelo se posiciona para amarrar o seu cadastro. Mandou voltar o árbitro? É falta no meio campo. É falta que favorece a equipe cruzeirense. Hoje é a maldição do fogão. Pra cima do fogão. É. A maldição do fogão. Sei lá. Domina. Prendendo bola. De novo. A equipe do Cruzeiro. Busca jogo. Corre atrás. O lucro. Tá no prejuízo. Placar do primeiro tempo. 1x0. Vence a equipe do Fortaleza. A bola é trabalhada em profundidade. Ramiro avançou. Tentou cruzamento. Bateu na zaga. Escanteio. Escanteio. A prefeitura criou um centro de acolhimento especializado para a Dengue. Onde capacitou quase 300 profissionais. É a prefeitura cuidando da sua população. É a prefeitura de Betim. Cuidando com muita competência. E mostrando o resultado. Vai ser cobrado o escanteio pra equipe do Cruzeiro. Ali pela ponta esquerda. Lucas Silva se posiciona. Matheus Pereira tá na bola. O Petit Comitê é feito dentro da grande área. Vai partir pra bola. 3 minutos e 59. 4-4. É a hora do gol. Vai partir pra bola. Lucas Silva partiu pra bola. Escanteio cobrado de cabeça. A bola ganha altura. Não ganha distância. Volta ainda fora da grande área. Prende a bola. A equipe do Fortaleza retoma na sequência. Volta o Cruzeiro. Matheus Pereira. Lucas Silva vacilou. Retomou. Lucas Somero prendeu. Bola na ponta esquerda. A bola vai sobrar tranquilamente para a retaguarda adversária. Que já lança a bola em profundidade. Arma ali. O bom momento. O Cruzeirense. O Willian chegou. Tentou. Avançou. Perdeu. Retomou. Prendendo bola. Tenta a finta. Perde a posse dela. Retoma na sequência. Sai jogando. João Marcelo. Olha ali. Deu certo. A jogada prendeu demais. E entrega a paçoca ali. Custo do Mírio. Prende a bola e devolve para o adversário. Vai catimbar. Eu não, meu rei. Está começando a me catimbar, viu? De novo. Começando a bola ali do outro lado. É, Diogo Reis. Está começando a doer minhas vistas aqui, meu querido. Pô, Helder. Ali faltou. Foi o famoso cacuete de atacante, né? Exatamente. Ou então de jogador. Ou então de jogador. Porque só Jesus na causa. Prendendo bola. De novo. Retomou. Avança a equipe do Fortaleza perdendo bola. O Fortaleza entrega a paçoca. É só apertar que eles entregam. De novo. A bola saiu pela linha lateral. É novo. Arremesso que favorece a equipe do C. Presente para você. Que apresentasse, viu, Arthur? Aqui, ó. Cara, que legal. Está escrito aqui. Didi ou Tor. Você vai adorar. É outro nível, né, rapaz? Cadê a câmera? Mostra aí direito, Arthur. Vamos, mas vou mostrar para vocês. Você tem que olhar para a câmera, caprichar e fazer isso aqui, Arthur. Ó, ó, ó. Didi ou Burguer. Didi ou Burguer. É outro nível. Está até cheirando. Ataque do Fortaleza. Perigosamente chegou. Chega. Zaga do Cruzeiro. E conseguiu aliviar. Agora é narrar o jogo. Está alivando. Se vira, Cruzeiro. Olha lá o Cruzeiro de novo. Pode ser promissor. Arthur. Arthur voltou. Lançou. Matheus Pereira pintou o gol. É só caprichar. Que domínio burro. Vacilou o Cruzeiro. Ainda está no ataque Cruzeirão. Trabalhou. Avançou. Pintou o gol. É só caprichar. Vai entrando. Chega. Zaga aliviar. A pressão ainda é nossa. Bom momento. Cruzeiro. Esse vai marcar. Ah. Olha lá dentro. Na grande área. Tem chance ainda. Rafa Silva vai cruzar. Cruzou. Bateu. Mas cada escanteio. Como entrega o lance. Como perde o gol Cruzeiro, meu Arthur. É a falta de qualidade, cara. É um parto para esses jogadores conseguirem fazer um gol. Essa é a realidade. É um parto. É um parto. Olha só. A bola ronda de pé em pé. Chega. Finaliza. Aí o cara atrasa para o goleiro. De frente para o Grêmio. Ao invés de encher o pé. Mandar essa bola para o fundo do barbante. Afundar as redes ali do João Ricardo. É dar muito mole para o azar, né, cara? É. Infelizmente. De novo. É um lance que o Fortaleza não perderia. Infelizmente. Seis minutos e cinquenta e sete. Ramiro está sentindo alguma coisa ali. Ou coloca força aí nesse meio de campo do Cruzeiro. Ou então não sei não. E nesse momento o árbitro está indo... Ou seja... Ah, não. Eu pensei que ele ia lá no barbante. Está verificando que o Ramiro está sentindo. Está apontando ali. A entrada que ele recebeu. O tornozeiro. Deve ter ferido, né? Então ele está cobrando mais atitude ali da arbitragem. E eu cobro a atitude do Fernando Seabra. Eu já cobro a alteração. Vou pegar o banco aqui e ver o que ele poderia, no caso, mudar aqui. Detalhe, Arthur. Teve um braço ali. Um possível pênalti para o Cruzeiro, Arthur. Pode ser bom, Arthur. Vejamos ali. O árbitro está muito confuso. Como é que é? Ele pediu a bola. E vai ser observado o VAR, sim. Muito provavelmente vai ter observação do VAR. Porque pegou no braço do jogador da equipe do Fortaleza. É um lance muito parecido com aquele que aconteceu com o Lucas Silva. Quando no Clássico. E aí, dois pesos, duas medidas. Pelo amor de Jesus Cristo, Arthur. Eu estou sentindo um empate aí. Pelo menos um possível pênalti para o Cruzeiro, Arthur. Bom, vamos aguardar aí, gente. Vamos aguardar a juventude da grande do Corinthians aí. Por um a zero. Vejamos, então. Já mandou cobrar. Já mandou cobrar. Não, mandou ainda não. Hã? Ainda não. É confuso mesmo. Matheus Pereira e Lucas Silva estão na bola por ali. Muito confuso esse árbitro, hein? Ah, enfim. Não vai dar em nada. Não, não mandou, não. Não tem autorização ainda não. Deixa a bola na marca da Cal. Deixa a bola na marca da Cal. Não mandou ainda não, olha lá. Não foi autorizado ainda. E vai lá no VAR. Vai no VAR um possível pênalti para a equipe do Cruzeiro. Arthur Moraes. Está indo. Está lá. Está indo no VAR, então. Se foi chamado, olha aí. A esperança é a última que morre. O Fortaleza continua dando mole. Continua dando mole. Continua dando mole. Descreva o lance aí. O lance é o seguinte. Bola lançada dentro da grande área para o Cruzeiro. E o Matheus Pereira, ele de cabeça lançou a bola tentando aplicar a grande área. A bola bateu no braço do jogador, camisa número 2, o Tinga, que fez um domínio com a bola com a mão direita. Está sendo avaliado o VAR se houve possível impedimento. Mas membro superior não vale. São apenas membros inferiores. Ou seja, se o pé do Arthur, do Matheus Pereira, está dando condição, do zagueiro, melhor dizendo, do lateral Tinga, está dando condições, pênalti para a equipe do Cruzeiro, pênalti claro. E se não der o árbitro, vou te falar uma coisa, viu Arthur? Na mão do Tite, né? Ou do Tinga? Do Tinga, camisa número 2. Camisa número 2. A cabeçada do Matheus Pereira. Estourou então, é, no braço direito. Para mim, pênalti. Para mim, pênalti. Então, se foi no VAR, está aí a grande oportunidade. Vejamos se confirmada a penalidade, se vai ficar sob a responsabilidade ali do seu Matheus Pereira. Ele está tentando ver se teve o impedimento. Impedimento não tem, pelo que a gente vê na repetição. Por quê? Membros superiores, ou seja, braço, mão, não conta. O que conta é o pé. Então, para mim, pênalti para o Cruzeiro, assinalado pelo óbito da partida, não. Ele deu impedimento. Ha, ha, que absurdo. Que não estava, gente. Não estava. Não estava impedido o Cruzeiro. O pé do jogador do Cruzeiro estava atrás da marcação, junto ao Tinga, Arthur. Poxa. Aí fica. Fica a observação. Infelizmente, dois pesos, duas medidas. Eu não sei qual foi o critério que o árbitro viu ali para a penalidade máxima. Infelizmente, não deu pênalti para a equipe do Cruzeiro. Prejudicado o Cruzeiro no meu ponto de vista, viu, Arthur? É, eu aproveito e vejo aqui mais um superchat. Admilson Pacheco Duarte. Melhor comer o hambúrguer do que narrar esse péssimo time. Salva nós aí, vá. Obrigado, Admilson. Obrigado aí pelo seu superchat. Eu tive um pouquinho de esperança, viu. Eu tive um pouquinho de esperança. Eu não fico, assim, diretamente com a opinião do Helder, não. Eu, em princípio, achei também um impedimento. Mas, mas, fica aí para vocês também opinarem. Infelizmente. Mas vamos que vamos, nação. Às 11 minutos e 17. Acreditar no empate é importante para o Cruzeiro. Vai lá, Cruzeiro. Contra todos e contra todos. Mas não desse jeito, Neres. Nunca timba não, Neres. Olha ali o ataque da equipe do Fortaleza. Trabalhando o bola, Pikachu. Caiu, pediu falta e houve. É falta para cima dele. É falta que favorece, mais uma vez, a equipe do Fortaleza, Arthur Moraes. E, assim, o novo estilo, o novo conceito em pomadas para cabelo, linha Premium Gel Evolution, tradicional e gel de barbinha. E, assim, nas melhores drogarias e casas do ramo, contate o representante, hein. www.cosbetqmg.com.br Deixa eu ver o que o Cruzeiro tem no banco, que já era para, de repente, se movimentar, se mobilizar o seu Fernando Seabra. Técnica é para isso, não é para ficar esperando, esperando, cozinhando, cozinhando, não. Ele demora muito para mexer. A impressão que dá é que ele espera a ordem do Ronaldo, porque é a hora que vai mexer também. Olha lá, falta cobrada. Saiu, Anderson. De munheca e despacha. Bola para fora da grande área. Volta, então, para a equipe Cruzeirense, pode ser promissor o ataque do Cruzeiro. Chega ali, a zaga, ele via, lança a bola de qualquer maneira. A bola ganha altura, distância, não lançou. Matheus Pereira contra o Patrimônio. A equipe do Fortaleza também contra o Patrimônio. Vai sobrar lá do outro lado. Quer falar alguma coisa, Arthur? Eu quero, sim. Eu já colocaria o Silfo Entes no jogo, colocaria o Barreal e o Verão. Eu já promovia três alterações de cara. Cadê o Rafa Silva? Não está resolvendo. Cadê o seu Arthur Gomes? Não está resolvendo. Sai do jogo. Cadê o treinador para mexer, para ter iniciativa, para ter uma tomada de posição? É isso que me faz raiva. É que os caras ficam falando que eu fico enchendo o raio do saco dos treinadores. Mas eu vou continuar enchendo enquanto os caras forem competentes. Passivos. Passivos. São passivos. Sabe? Por isso que eu gosto dos treinadores de antes, que os caras não esperavam ficar muito tempo para mexer, não. É que antigamente o treinador mandava no time, né, Arthur? Hoje em dia não. O treinador... Não é possível que o cara se for contratado e não manda, não pode escalar. Infelizmente, Arthur. De repente a história da carochinha aí, sei lá. Eu não quero acreditar que treinador escala o time que a diretoria manda. Longe de... Eu nem, eu nem ouso, eu nem ouso cogitar esse tipo de situação, não. Infelizmente. Sabe? Eu prefiro ficar com a opinião de que o treinador não tem iniciativa também. O que é pior para ele, né, Arthur? Porque ele insiste com um ataque e não está resolvendo. Não mexe. Pô, tem que mexer. O Fortaleza está dando mole, gente. O Fortaleza está dando mole. Desde os 30 minutos do primeiro tempo. Pedindo para tomar o gol. E o Cruzeiro incompetente não faz. O time é igual... É o retrato da diretoria, incompetente. Nesse momento, trabalha de novo a retaguarda do Fortaleza. O Cruzeiro não dá combate. O Fortaleza tem campo aberto para sair jogando no seu setor de defesa. João Ricardo dá um tapa na bola, lança a bola ali na ponta esquerda com o Pacheco. O Pacheco dominou. Passou como quis na marcação azul. Pacheco foi avançando, abriu o espaço, tenta a finta. Chega, Lucas Silva voltou, amorteceu, bateu na zaga. A bola subiu e foi pela linha de fundo. Escanteio para o Fortaleza, lá pela ponta direita. Estava sumido aí o Fortaleza. Resolveu aparecer no jogo, então. A bola estourando na defesa. Escanteio será batido lá pelo lado direito. O Fortaleza tem aí os seus cobradores. O Matiuca tem também... Quem é que bate escanteio ali no... Eu também queria saber quem bate escanteio no Fortaleza é do isso, hein? Mas eu acho que é o Matiuca e o Pochettino. Cadê minha escalação aí, meu filho? Tá aqui, ó. É isso aí. Gabriel Verón vem aí. Ah, ele deve ter me ouvido. Ele deve ter me ouvido. Não é possível. Eu acho que eu conheço. Eu acho que eu... Um pouquinho de futebol. Eu devo conhecer. Não é possível que em mais de 40 anos de janela eu cobrir o futebol, o treinador não veja o que eu vejo sem ser treinador. Eu reforçaria o meio de campo aí com qualidade. Tiraria o Lucas Silva e colocaria também o Matheus Vital pela circunstância. Pela circunstância. Ele precisa de leveza nesse meio de campo aí pra bola chegar no ataque também. Olha lá a equipe do Cruzeiro. Perdendo, retomando. Voltou. É promissor o ataque. Arthur Gomes passou primeiro. E é dorme no ponto e perde a posse da bola. A bola sobra tranquilamente para a retaguarda adversária. Olha, deixa eu falar do Didio Burger. O sabor artesanal da carne Angus. O verdadeiro campeão tem nome. Didio Burger. Tem o site www.didioburgu.com.br E o telefone do zap 995136098995136098. Eu falei Didio Burger. Eu tô doido pro jogo acabar o Cruzeiro, empatar logo essa peleja e eu pegar o meu sanduíche à voz celeste. Vem de tudo. É quase um x-tudo. É isso aí. Olha lá. Ataque de novo da equipe do Cruzeiro. Arthur Gomes é dois no combate. Ele deixa a bola da defesa. Marlon prendeu. Voltou pra Lucas Silva. Vai cruzar. Inverte na direita. Tem campo aberto. Quem sabe o Cruzeiro William. Vai cruzar. Pintou. Cruzou. Bateu. A zaga. Ele via. Volta de novo pra equipe do Fortaleza. Volta pra equipe do Cruzeiro. Houve falta. É falta. O Arte mandou seguir. Trabalhou bola. Armou contra golpe do meio da rua. Tentando surpreender o João que já tava no meio da rua também, Arthur. Será que o Cabral fez escola ali no Anderson? De jogar adiantado? Não pode não. E as alterações vão ser processadas já já no time do Cruzeiro. Já vejo ali a movimentação. Sai o Ramiro. Verão na vaga do Ramiro. Boa. Tira um volante. Coloca atacante. Verão. Verão. Cabisa número 30. O Fortaleza também vai mexer, né? Tem ali o Cabisa 21 no Fortaleza. Sai daí, meu filho. Volta aí ao normal aqui. Daqui a pouco, então, 21 na equipe do Fortaleza. Gabriel Verão entra, então, na equipe do Cruzeiro. Ataque bom. De novo o Cruzeiro. Volta Verão. Primeira participação. Trabalhando bola na ponta. Olha lá o Verão. Recebeu. Fez a fenda bonita. Jogado ainda ele. Amorteceu. Tentou o cruzamento. Bate na zaga. Vai ganhar o lateral ali. Situação de ponta direita. Já chega fazendo o Salseiro na ponta. Ele é bom. Eu comentei essa semana. Eu gostei da ginga dele contra o Botafogo. Ele é atrevido. Tem habilidade, né? E o 21 é o Moisés que vai entrar daqui a pouco experiente. Olha o Matheus Pereira. Arrematou de perna esquerda. A bola subiu demais. E foi pela linha de fundo. Onde tem apenas tiro de meta. Eu acho que tem que mexer mais. É pouco. Só o Verão é pouco. Tudo bem. Tirou um volante. Abriu mais o jogo. Tornou o time mais ofensivo. O Rafa Silva não está resolvendo. Eu arriscaria até de Rafael Elias, sinceramente. Eu nunca imaginei que um dia eu ia pedir o Rafael Elias. Mas é que o Rafa Silva não está fazendo acontecer. Agora a alteração na equipe do Fortaleza. O Camisa 21 é justamente o Moisés. Aquele que passou pelo América. Jogou também pelo Palmeiras. Já está no campo de jogo. Vejamos aí quem saiu. 39. 39 é o Machuca. Argentino Machuca. Moisés 21. Tira um atacante e coloca um meia. Ele é bom jogador, hein? Olha lá o Cruzeiro. Enfiada de bola. Olha o gol de empate. É só que a prexá foi puxado para fora. Para mim, pênalti. Antes no lance. Para mim, pênalti. Ele foi ali obstruído na sequência. Perdeu o gol, claro. Mas para mim houve ali um puxão. Jogador do Cruzeiro obstruído. Não sei não, viu, Arthur? É, no braço esquerdo, né? No braço esquerdo. Foi o Tite. Foi o Tite. Chegou ali. Deu uma travada nele. Mas considerou lance de jogo. Agora, depois desse lance do Rafa Silva. De perder esse gol feito. Sabe o que eu vou dizer aqui? Ó. Pede para sair e ir para a casinha. Pede para sair. Tinha que sair do gramado e ir direto para a casinha. Vai para o banheiro. O cara tremer de frente para o gol. Um gol feito. Perdeu uma oportunidade dessa natureza. Numa assistência dessa. Numa metida de bola dessa. Está de sacanagem. É. 19 minutos e 37. Dois lances perigosos em duas participações aí do Gabriel Verón, que fez mais que os atacantes que estão presentes até o presente momento. Daqui a pouquinho, Pedro Augusto na equipe do Fortaleza e também o Marinho. Vem Marinho e também tal de Pedro Augusto aí, Arthur. Para tentar incendiar, porque o Fortaleza parou de jogar. O Cruzeiro já está perigando. Gente, o Cruzeiro, se tem qualidade, se tem uns caras que sabem fazer gols, o Cruzeiro já estava vencendo esse jogo. Concordo. É a realidade, hein? Aqui, no barato, 3x1. Era para estar 3x1, mas o time... Eu dizia muito, né? Naquele tempo. Como é que eu chamava? Inimigo do gol. O Cruzeiro hoje voltou a ser inimigo do gol. Voltou a ser inimigo do gol. E, seu Seabra, mexe mais, seu Seabra. Só mexeu pouco, seu Seabra. Não é só o Venom, não. Movimenta esse meio campo aí. Bota os cifuentes. Lucas Silva parou de acontecer. Bota até o Matheus e tal. É, está pedindo benção. Não veio ainda a benção. Mas eu botava era o Barrial, viu? Eu concordo. De novo, a equipe do Fortaleza prendendo bola, retomando no meio de campo, na sequência ali, na saída de bola do jogador Cruzeirense, segundo a arbitragem, houve falta para cima do Neres. É falta, bola rolando, não vale. É bola rolando. 28 e 11. O 28 é realmente o Pedro Augusto. E o 11, Marinho. Olha lá, sai o 17 para a entrada do 28. Sai o 17, que é o Zé Welleson. Zé Welleson saiu para a entrada do camisa 28. Pedro Augusto, né? Pedro Augusto. Muito bem. Pedro Augusto. Saiu o Pikachu também. Pikachu sai para a entrada de Marinho. Marinho tem a camisa número... Esse rodado, Santos, passou até pelo Cruzeiro, né? Marinho, camisa número 11. Saiu o Pikachu. Vai tentar mudar o padrão. Porque o Fortaleza, quer saber de uma verdade, está jogando nada. Absolutamente nada. E o Cruzeiro perdendo gol e gol e gol e gol. Não dá, pô. Achou aquele gol, né? No primeiro tempo, de fato. Vem descendo de novo o Cruzeiro. Gol que o Cruzeiro perdeu no mínimo três. Avança de novo a equipe do Cruzeiro aqui pelo lado esquerdo. O Marlon prende bola, avança, busca jogo. Toca a bola atrás com o João Marcelo, que busca jogo. Ainda ele vai trabalhando, vai avançando. Ninguém para tocar. Obrigado a devolver ali para o Lucas Romero, que devolve ali para o goleiro Anderson, que vai esperar a marcação para sair jogando. Olha só o que o Anderson faz. É sempre isso ali, que assusta também. Atrapalha um pouco. Olha lá o Cruzeiro. De novo, o João Marcelo pelo lado esquerdo da quadra. Toca a bola ali na meiuca. Prendendo bola, busca a bola ao meio. Tocou o Matheus Pereira, devolveu com o João Marcelo. Lá do outro lado pediu o Willian. Não quis tocar. Inverte a jogada, deixa a bola com o Matheus Pereira. Vem no Lesco, Lesco. Vem tocando bola, Matheus Pereira. Avança Pereira. Toca a bola, busca jogo. Prendeu, voltou, retrocedeu. Começa de novo. Vem descendo, vem avançando. Trabalhando bola. Toca a bola na direita. Abrindo espaço ali com o Neres. Neres vai tentar avançar. Inverteu com o Willian. O Willian recebeu na meia-direita. Tenta a fim da passou. Vai jogando curtinho. Ainda ele prende bola de primeira. Boa jogada com o Rafa Silva. Prendeu a bola. Retomou o Cruzeiro. Foi chegando ali com falta de explicência. Burrice, sei lá. 22 minutos e 59. 23 minutos. Segue a vida. Um para o Fortaleza, zero para o Cruzeiro. Obrigado mais uma vez ao Moacir Santos. A Luciane Ferreira aqui continua com a gente. Adriano Ferreira. Marco Vieira. Esse time é muito fraco. E como que o Admir está falando aqui? O que esperar de uma SAF que tem corinthianos? É verdade. Videogames. É com a MyGames, claro. Compra, venda, troca, conserta, aparelhos e acessórios em geral. Na MyGames também tem malas e mochilas, brinquedos e camisas de futebol. Abílio Machado 1667. Acesse arroba mygames.games. De novo, bola defensiva. Anderson. Ei, Anderson. Começa a me assustar não, meu rei. De novo, sai jogando. Errado. A bola sobra ainda para a equipe do Fortaleza. Bola trabalhada de novo ali na defesa. Cruzeirem, na defesa do Fortaleza. Lança a bola nas costas da marcação do João Marcelo. Chega ali de qualquer maneira. Consegue evitar o escanteio. Conseguiu. A bola vai saindo pela linha lateral. É novo arremesso que favorece o ataque de lá. É, o Fortaleza vai mudar a postura. O treinador viu que o time estava travado em campo. É, já estava dando liberdade, mais liberdade de ação ao Cruzeiro. E com a entrada do Marinho, ele espera acertar essa situação do próprio Pedro Augusto. Porque o Marinho é velocista, ele vive de lançamentos. É um jogador de muita habilidade. E pode jogar nas costas do Marlon ou do próprio William. Porque ele faz as duas funções, tanto na direita como também na esquerda, se preciso. Alô, alô, galerinha do bem. Alô, meus amigos da Live Cruzeirense. Amigos do grupo aqui, tal qual eu faço parte. Um abraço, meu querido, grande amigo Marquinhos. Na Nação Azul, Marilac é fanzaço seu. Você já sabe disso, grande Marquinhos. Tiago Reis, histórias em azul e branco. Meu amigo Giovanni. A turma do canal Explosão Azul. E o Marcos quer levar o canal lá em Marilac para a gente transmitir um dos jogos do Campeonato Brasileiro. Realizando aquele serviço especial que a gente fez recentemente lá no Bitaca. Está subindo, hein, ô Pedro Henrique. Vai ser um grande prazer fazer parte desse trabalho. Show de bola. Grande Marquinhos. Pedro Souza. Pri. Um abraço para ela também. Enfim, o nosso querido grande Bruno. Bruno, que é show de bola. João Paulo Big também está ligado. Estão plugados e sintonizados para a gente aqui no canal Avó Celeste. Grande Big. De vez em quando ele fica com raiva de mim aí. É, ô Big. Fica tranquilo aí. Eu sei da sua dor, meu filho. Mas eu aqui cobro mesmo. Não vou passar pano de jeito nenhum. Se não cobrar deles, nós estamos fufu, viu, meu amigo? Estamos fufu. Eu acostumei com títulos. Acostumei grandes times. Esses cabeça de bagra aí não dá para aturar não, viu, Bigão? Vai cobrar aí também, Bigão. Mas eu gosto muito dele. Vem da família dele. Pessoa fora do comum. Grande, grande Big. Ele é fora do comum esse camarada, viu? Valdir Vigão também. Papai Fresquinho anunciou aí. Está chegando um cruzeirensezinho. Mais um para a família. Felizaço da vida. Que Deus abençoe fortemente. Parabéns aí por esse presente que Deus lhe deu. Mais uma vez. Tem falta perigosa para o Fortaleza aí, Arthur. É da Interventiária de muito longe. O perigo é a bola alçada, né? Faz menção disso. Ali o Bruno Pacheco. Ô, Seabra. Mexe mais, Seabra. Olha lá o Fortaleza. Falta, cobrou. Bateu, mascado no canto. Saiu, bateu na saca. Entrou. Vai entrando. Defendeu o goleiro. Que sorte que não pegou na veia ali, Arthur. Chance de ouro. Chance de ouro. Chance de ouro. Teve o Lucero. De aumentar a vantagem do Fortaleza e garantir definitivamente a fatura no Castelão. Ainda tem tempo. Ainda tem tempo. Se o Seabra tiver mais iniciativa e vai ter. E vai ter. Parece que ele está me ouvindo lá. Tudo que eu pedi ele vai colocar. Ele vai colocar o Vital com a camisa número 7. Vai colocar o Rafael Lins. E vai colocar o Barreal. Então ele vai fazer as alterações agora por atacado. Não resta outra altitude. Outra alternativa que não seja essa. Senão eu ia continuar criticando a passividade dele. Então ali. Sai o 11. Entra o 21. Sai o Arthur Gomes. Entra o Barreal com a 21. Ok? Sai. Lucas Silva. Vai sair também o Lucas Silva. Com a camisa 16. Entra Vital. Entra Vital. Sai Rafa Silva. Com a camisa número 8. Entra Rafael Elias 19. Rafael Elias tem a camisa 19. Eu acho que está tudo dito. E eu falo então do Super Luna Supermercados. Doze lojas espalhadas em Betim Contagem. Sarzena, Ingalapé, Ibirité e Brumadinho. Super Luna. Sempre o melhor para você. Seu Seabra. Eu só não vou elogiar o senhor. Porque o senhor nada mais fez do que a sua obrigação. Do que o certo. Do que era para realmente fazer. Alterações para o atacado. Por isso que quando o senhor colocou o Verão. Eu disse que era pouco. Que tinha que alterar mais. Eu um dia vou virar treinador do meu time. Eu vou montar um time. Time assim da pelada, né? Olha ali o Cruzeiro. Pintou o gol já nesse momento. Quem sabe é só caprichar. Obstrução. Pediu alguma coisa ali. Deu um escanteio. Não. Não, não. Foi até atingido o goleiro ali. No perde e ganha. Eu penso que ele tenha até assinalado a falta dentro da pecarada em cima do goleiro. Quando eu falo meu time, meu time é Cruzeiro. Eu digo time de pelada depois. Para comandar como treinador. Já não corro mais, né? Arthur, mas tem tanto cabeça de bagre aí treinando o time de ponta aí. Eu acho que não seria ruim, não. Aqui. Dê o seu like aí. Faz favor. Estamos com quase mil simultaneamente. Aqui não tem negócio de impulsionamento, não. Aqui é tudo natural. Engajamento ao natural. Né, Arthurzão, meu chará? Aqui vamos juntos. Sempre juntos. Dá o seu... Sinta o dedo aí. Dá o seu like. Como diz o professor Velho Ferreira. Toda vez que o pessoal sinta o dedo aí, aparece uns 20 de uma vez aí no like. Chegaremos, claro, a mil likes. Nesse momento é a festa do futebol. Nação Azul Celeste. Nós necessitamos e precisamos muito do seu apoio aqui no canal Avó Celeste. Alô, Helena Valério. Sempre com a gente. Um beijo no seu coração. Obrigado, claro, pelo carinho da sua audiência. Malu, maluzinha. Olha lá, Malu. Sempre que eu mando um abraço para o maluco, você faz gol. Olha lá, Matheus Vittão. Quase, 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 quase. O Cruzeiro chega para fazer justiça. Barreal, Arthur. Barreal. O argentino, hein? Naquilo que recebeu, caminhou e bateu de pé, canhoto, buscando o ângulo superior esquerdo. E eu vou dizer um negócio aqui, né? É como eu estava dizendo o Delcio Miguel. Chuta essa porra dessa bola. Ele está a pé da vida. Eu não gosto de xingar, não, mas vamos que vamos. Aqui, posso falar de verdade, de coração? Eu estou com um pressentimento que essa bola vai acabar entrando e o Cruzeiro empatando essa peleja. Está perto disso acontecer, hein? Vai lá, Cruzeirão. O ataque agora está ensabuado. Dez finalizações do Fortaleza contra nove do Cruzeiro. A décima finalização do Cruzeiro vai ser para o gol. Olha lá, de novo. Trabalhou a bola. Perdeu a bola. Retomou. Voltou o Cruzeiro. Prende a bola. Retoma de novo. Retoma o Fortaleza. É um pés de ganho danado. Arma o contra-golpe ali na ponta esquerda. Pochettino domina. Prende a bola. Avançou. Dominou. Tocou na frente. Para quem? Pedro Augusto. Vai avançar. Vai marcar. Atenção. Caiu. Levantou. Volta a bola. A bola ainda está presa no ataque do Fortaleza. Situação na meiuca. Está na bola. Moisés recebeu. Domina. Prende bola. Eu não acho que não é aquele Moisés, não. Que aquele Moisés ainda está no América. Está não, Arthur? Não, não. Está não, né? Esse é o Moisés mesmo que passou pelo povo escarafiche aí do Diogo. Atenção. Bola dominada dentro da grande área. Amorteceu. Bateu ali no Marinho. A bola foi pela linha de fundo. Ou no Hércules. Mais precisamente o hábito deu o que? Escanteio, Arthur. É o que parece. O Fernandes se abre ali ligado no jogo, mas atento só no campo da observação. O Pedro Augusto vem aqui para a direita. Não, não vai ser ele, não. O cobrador não vai ser ele, não. Vejamos quem vai se posicionar. É o Pochettino. Camisa número 7. Tem quatro escanteios contra quatro escanteios. Você vê que o Cruzeiro não está sendo engolido pelo Fortaleza, não. Está aí perdendo o jogo, o que é lamentável. Já cobrado, descanteio. A zaga cruzeirense alivia. Ninguém na sobra. Volta para a equipe do Fortaleza. Bola lançada na ponta direita. Pochettino de novo. Vai a segunda chance. E para o cruzamento conseguiu. Cruzou. Bateu. Amorteceu no canto, bem colocado. Anderson faz a catada. Tem que ter pressa para sair jogando. Espera demais. Voltou. A catimbação é feita. Vai sobrar ainda no setor meio campista. Busca a bola. Equipe do Cruzeiro, Matheus Pereira. Devolve aqui um gol. Vital, Vital domina, prende bola. Vai para a direita. Avançou, dominou, buscou no meio. Tenta a caneta. Perdeu a posse dela. Retoma a equipe do Fortaleza. Armou contra golpe. Toca a bola ao meio. Busca jogo. Prende bola. Inverteu. Lá do outro lado. O árbitro do Catimbo um pouco. Ainda sobra para a equipe do Fortaleza. Trabalhando a bola com o Bruno Pacheco, que investe na ponta. Esse avançou, dominou, tocou. Curtinho busca jogo. Prendeu, voltou para Marinho. Tentou a tabela na ponta. Avança de novo. Marinho busca jogo. Ainda ele se apresenta. Tentou o lançamento nas costas da marcação. Uma bola foi pela linha lateral. Sem direção. Apenas arremesso que favorece a retaguarda da equipe do Cruzeiro. Situação de meia-direita. E o Robert vem aí. Eu estou achando. O último cartucho vai acabar com aqui. Que esse Moisés não é aquele do América, não. É outro, né? Teve no Cruz Azul. O Moisés ainda está lá. Ainda. Camisa 15 no América. Você está certo. Eu confundi com aquele Moisés no América. Esse teve no Cruz Azul. Pelo próprio Fortaleza. Vai lá, paixão. Avançou. Piduogão. É perigo. Defendeu. Vai entrando. Bola recuando. Meu Deus do céu. Que pecado. Mas também tem aquela situação. Se é um lance que favorece o Fortaleza, a bola entrava. E a bola, o Cruzeiro. Que falta de sorte, viu, Arthur Moraes? E que cruzamento que veio da esquerda do Marlon. De cuca legal, Rafael Elias. No reflexo, digo, que largura também desse João Ricardo, hein? Que largura. Pelo amor de Deus. Era a bola lá dentro. Eu já diria que uma injustiça. Uma injustiça esse resultado que vai amargando a derrota do Cruzeiro. Injusto o placar. Tá doído. Vamos que vamos. Alô, professor Wellington. Tá com a gente aqui, nosso querido professor. Nesse final de semana tem grande clássico. É lá no nosso barracão. É, Cruzeirão. Catimba é o nome faz bonito lá. Camisa 79, 88 no Fortaleza. 79 e 88 entrando aí na equipe do Fortaleza. E o Robert reaparecendo aí na equipe cruzeirense. Saiu camisa número 9 da equipe do Fortaleza. Saiu o Lucero, entrou o 88, né? Não é isso? 88 é Lucas e Sacha. Lucas e Sacha. 79 é o Renato Kaiser. Kaiser. O Lucero já saiu. Vai entrar o 79. O Kaiser também na equipe do Fortaleza. Agora sim, as alterações. Saíram Pochettino e Lucero. Pochettino e Lucero, 88. Sacha, 79. Renato Kaiser, que passou também pelo Cruzeiro. Saiu o Neres. Saiu o Neres. Entrou o Robert, o 80. Aí o Romero vira zagueira. O Romero vira zagueira. Igual fazia o... Fazia o... O Larcamão. Vamos lá. Perdido. Lançamento feito. A bola sobra lá do outro lado. Perdido de um, perde por dez. Mas é assim. Ele tem que fazer uma coisa diferente. Aí eu já não vou nem criticar. Tem que fazer. Tira zagueiro, põe atacante. Vai pra pressão. Dá uma de Fernando Diniz. Fernando Diniz Fluminense. Nas equipes que ele dirigiu no interior de São Paulo. Ele era maluco. Tirava zagueiro. Botava atacante e zagueiro. Fazia uma confusão dos diabos. Olha lá, ninguém na dividida. Vacilou o Cruzeiro. Sobrou com o Marinho. Perigosamente avançou. Dominou. Sozinho na ponta. Vai tentar o lançamento. Marinho é aquele mesmo. Continua cadenciando o jogo. É bola nossa. Bola sobrada na direita. Ainda ali com o jogador 35, o Hércules, que apresenta pro jogo. Deixando na frente com o Moisés. De primeiro com o Kaiser. Vai tentar o tentão do cruzamento. A bola vai pela linha de lateral. É arremesso defensivo que favorece, mais uma vez, a retaguarda da equipe do... A ponta direita, melhor dizendo, a equipe do Fortaleza no lance. Junto ao jogador, camisa número 28, o Pedro Augusto. Golaço Automóveis. Marque um gol de placa. Compre o seu semi novo com as procedências, com condições mais que especiais. Na Golaço Automóveis. Alô, Cristiano. Não tem condições especiais pro ouvinte do canal Avó Celeste. Mas teve falta antes no lance. O Arthur deu falta. É perigosa, Arthur. Perigosa. Perigosa. E realmente o professor Wellington tá dizendo aqui. Vai na frente, meu pai. Vamos que vamos. É falta que favorece a equipe do Fortaleza. Me parece o Marinho se posicionando. Matheus Pereira na parede humana. Vai partir pra bola. Pé trocado. Perigo dobrado. Partiu pra bola. Pintou direto. Quem trabalhou de zagueira ali, Arthur? Me parece que foi o Pacheco. Camisa número 6 do Fortaleza, Arthur. Ou não? Não, não. Chegou ali a defensiva do Cruzeiro. Bateu no goleiro. A bola, ela veio realmente muito fechada. Estourou no goleiro, meu amigo. No susto. Por isso o escanteio Marinho também na cobrança. Dom Washington, Luiz. Um beijo no seu coração, meu querido. Olha o escanteio cobrado. Bola lançada para o ataque do Fortaleza. Vai sobrar no seu setor defensivo. Trinta e seis minutos e cinquenta. O tempo vai passando. O tempo vai passando. O Cruzeiro não pode mais mexer no time. Vai ter que se virar com o que tem. Lançamento feito. Vai tentar o empate ali com o time que tem. E o Fortaleza tem espaço na ponta. Foi obstruído. Foi puxado. É falta. É falta em cima do lance. É falta para cima do jogador da equipe do Fortaleza, Arthur. É, mas olha, já tem até o amarelo ali. Matheus Pereira. Matheus Pereira. Já tem até a falta, da falta no lance. Ele puxou, né? Ele puxou o Moisés. E mais um pouquinho seria pênalti, meu amigo. Faltou pouco para ser pênalti. O que eu ia dizer aqui, gente? Estava aqui uma... Assim, já estamos com quase mil simultaneamente. Dê o seu like aí para chegar a mil. Dê o seu like. Senta o dedo aí, como diz o professor Welton Ferreira. Vamos lá, vamos lá. E quem vai bater ali para o Fortaleza? São muitos candidatos. Pacheco está lá. Ih, tem muita gente ali confiando na batida. Era para o Cruzeiro estar em cima. É o Fortaleza desse final que está em cima. Seria aqui. Cair do céu o empate. Sábado tem super clássico. Cruzeiro precisava e como precisava desse empate aqui. Mas não se premia a incompetência, né? Tima incompetência na finalização. Inimigo do gol de novo. Era para no mínimo. Está levando o empate no Castelão. No mínimo, no mínimo. É certo que o Cruzeiro a cada dia que passa vai se apequenando com essa diretoria. Infelizmente. Vai partir para a bola. É falta perigosa para a equipe do Fortaleza. Atenção. Está lá o Anderson. No meio do gol. Vai partir para a bola. Marinho se posiciona. Também Pedro Augusto. Atenção. Marinho, Pedro Augusto. O árbitro também faz ali a sua catimba. Vai autorizar. Está autorizado. Vai partir para a bola. Atenção. Aos 38 e 45. Muita concentração da Zaga Azul. Concentração do goleiro Anderson. Vai tentar ali de direto. O jogador de camisa número 28. Pedro Augusto. Marinho também. Está autorizado. Muito tempo para fazer a cobrança. Partiu para a bola. Bateu. Defendeu o goleiro. Anderson. Boa defesa, Arthur. Boa defesa. Reflexo. Bom posicionamento. Uma batida que parecia ter endereço certo. O jogador do Fortaleza buscou o ângulo superior esquerdo. Era o Moisés. E aí no reflexo. Jogou para a linha de fundo. É escanteio Fortaleza nesse final. Está tendo o que mais queria. A posse de bola. E segurando o Cruzeiro na sua defesa. É o desejo do Diego Nascimento. Vai dar empate no finalzinho. Arthur e Helder. Se Deus quiser. Boa. Chama aí. Bons fluidos. Pensamento positivo. Marinho. Vai ser cobrado. Pintor lançou. Bateu. Passa de cabeça. Essa bola vai saindo pela linha de fundo. Apenas tiro de meta. Que favorece a retaguarda azul. Mais de mil. Mais de mil simultaneamente. Falta aí. Falta aí. Os likes. Já temos? Já temos. Então chama para o like. Aqui o Diogo. Esse está pedindo o seu like aí. Ajuda aí o canal. Ajuda o Arthur Moraes aí. Esse guerreiro. Trabalhador. A gente precisa de vocês. Está faltando pouco aí para mim ou Diogo? Olha lá. Dá um momento bom. Cruzeamento. Lançamento feito. Matheus Pereira. Bola chega na zaga que alivia. A bola volta ainda para a equipe do Cruzeiro com o Marlo que dá de zagueira. Agora vira zagueirão. A bola vai sobrar com o João. João Marcelo dominou. Avançou. Trabalhou. Tocou. Ainda no meio de campo. Cruzeiro abre espaço com... Me parece ali o William que está no lançamento. Faz ali na ponta esquerda. Gabriel Verão sumiu. Não está no jogo o Gabriel Verão. Infelizmente. Entrou. Fez dois momentos. Só e pronto. Perdeu um gol na cara. Ainda domina a equipe do Cruzeiro. Abre espaço. Toca na direita. Vem trabalhando. Matheus Vital tenta a finta. Retrocede com o Marlo. Devolve com o João Marcelo. A equipe do Fortaleza se defende como pode. O Cruzeiro tenta de qualquer maneira. Abrindo espaço ali na ponta. Vai tentar o lançamento. Vacilou. Tocou. Voltou na direita. Perdeu a posse da bola. Retoma na sequência. Volta mais uma vez. Opa! Para mim também, Lucas Romero. Ataque do Fortaleza. Marinho fez a finta. Dançou. Para lá. Para cá. Arrematou. Bateu. Bateu na zaga. E vai pela linha de fundo. Vai ter cartão amarelo ali. Porque de fato foi um lance bizarro. E se o Varder Duray se pegou na veia. A expulsão não era para ser diferente, Arthur. Vamos lá. Vamos lá. Está chamando amarelo para o Lucas Romero. Ele puxou um vermelho ali também. Por isso que ele confundiu, né? Por isso que ele confundiu a gente. É, rapaz. Deixou a perna mesmo. Entrou duro ali, hein? E aqui. O técnico do Fortaleza fez a leitura do jogo. O Cruzeiro estava chegando. Está perigando. O que ele fez? Ah, vou botar um maluco aí no jogo. Vou botar o Marinho. Corredor. Vai infernizar a defesa do Cruzeiro. É o que está acontecendo. Olha só. A Sign Company tem as mais variadas soluções em comunicação visual para a sua empresa. Evento e para o celular. Acesse o Instagram. Arroba Sign Company. E solicite um orçamento. Sign Company. Você idealiza. A gente realiza. Agora o pessoal está vindo para cá. Já passamos de mil. Eu acho que o pessoal no final vem mais para cá. Porque sabe que eu desço a puã depois, né? Vermelho para o Romero. Vermelho? Ah, deu vermelho para o Romero. Deu vermelho? Não. Já tinha amarelo. Já tinha. Não, não tinha não. Tinha não. Só se o Vadedurou. Ele deu cartão amarelo. Então certifica aí, Diogo. Vai, atenção. Pintou. Cruzou. Bateu. Escanteio dentro da grande área. A bola ganha altura. Não distância. Volta de novo. O Romero está em campo ainda. Bola trabalhada. Vem dominada. Essa bola. Busca jogo. Avançou. Cruzeiro prendeu bola. Retomou na sequência. Avança. Perde a bola. Retoma o Cruzeiro. Tenta a finta no primeiro momento. Perde a posse dela. Caiu ali o jogador do Cruzeiro. Rafael Elias. E cartão amarelo. Subiu mais uma vez. Obstrução. Pedro Augusto. O jogador. Camisa número 28 da equipe do Fortaleza. O jogo está parado. Realmente parece que o Romero está aí não. Já foi para o chuveiro. Já foi para o chuveiro, né? Vem. Romero já tinha amarelo. Foi o segundo amarelo. É. Nem fez falta, né? Nós nem percebemos isso, Neto. Pela circunstância. Ainda domina. De novo. Volta de novo. A equipe do Cruzeiro. Trabalhando bola. Ali. Vai ter que se virar com o que tem. Bola trabalhada. Lado esquerdo. Devolvida. Sobrando mais uma vez. Barreal. Inversão de bola com o João Marcelo. De primeiro com o Marlon. Marlon pediu. Barreal pediu aqui na esquerda. Não quis lançar. Inverteu lá do outro lado. Deixa a bola com o Willian. Vai tentar o lançamento. Vai tentar a finta. Penetrou. Dançou. Invadiu a grande área. Vai cruzar. Grande momento. Cruzei nessa. É só caprichar. Atenção. É só marcar. Vai entrando. Gol. Lançou. Tá que tá na dança. Gol. 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 Do Cruzeiro. Matheus Vidal. Matheus Vidal. Numa jogada ensabuada pela ponta direita. Me parece do Verão. Uma jogada linda para ser mais preciso. Foi o Robert. Na sequência. Uma pedrada fulminante. Sem tempo para o goleiro. Me parece o Matheus Vidal. Ele deu um tapasso. O goleiro não viu essa bola entrar. Quando eram decorridos. 43 minutos e 50. É tapa complementar. Agora o placar. Tá que tá. Tá que tá. Tá que tá. Um para o Cruzeiro. Um para o Fortaleza. Comigo. A bola não para. Mas com ele parou. Parou. Parou no fundo do barbante. Empatando o jogo. E castigando esse time do Fortaleza. Que não é grande coisa. Agora Arthur Moraes. O tsunami azul. Está formado no coração cruzeirense. Dali, 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 dali. Arthur. O Cruzeiro empata. Justiça sendo feita no Castelão. Demorou. Mas ela aconteceu. Era até para o Cruzeiro estar vencendo. Pelas oportunidades criadas. Jogada martelada pela direita. O William Verón. O cruzamento. A zaga tirando. E dessa feita. Robert e Matheus Vital. Estavam de frente para o crime. O Robert fez menção de chute. Mas quem mandou uma sapatada? A raquetada. De perna direita. Batendo com raiva e com vontade. E estufando as redes do goleiro João Ricardo. Foi Matheus Vital. Bonito, hein, seu Matheus Vital? É assim que o torcedor quer ver você. Jogando bem. Fazendo gol. Mandou para o fundo do barbante. Para a rede. Para o pedacinho que a galera gosta. Mais que justo. Mais do que merecido. Ao menos um empate até aqui. Um a um. Grande Diego Nascimento. Eu falei que ia acontecer. Arthur Moraes e Alde Ferreira. E o que eu falei também? Que eu estava com pressentimento. Não terminou o jogo ainda não. Tem que ter cuidado. Sete minutos já cresce, mano. Sete minutos já cresce. Aqui. Olha aí. Tira, tira, Anderson. Isso. Cata. Eu falei o quê? Você é testemunha, né, senhor? Com pressentimento. Estou com pressentimento que o Cruzeiro ainda vai botar essa bola lá dentro. Porque a gente está vendo o jogo, pô. Sabe? O otimismo seu. O otimismo do ouvinte, né? E outra coisa. O Cruzeiro não estava perdendo. Ai, que alívio. Que alívio. O Cruzeiro não estava perdendo por qualidade do Fortaleza, não. É por falta de gols do Cruzeiro mesmo. Que teve grandes chances, né? Exatamente. O Fortaleza é um bom time? É um bom time. Só que não traduziu em campo hoje dentro das quatro linhas? O Fortaleza não traduziu essa sua superioridade, não. Jogou nos erros do Cruzeiro. Quando o Cruzeiro afrouxou na marcação no primeiro tempo. Mas depois disso, sumiu. O Cruzeiro voltou para o segundo tempo criando oportunidades e mais oportunidades e não fazendo. E teve chances no primeiro tempo para o empate e até para a virada. Então, por isso que eu falei. Justiça mesmo certa seria o quê? Seria o Cruzeiro ter virado esse jogo. Mas já que se esbarrou naquela inimizade com o gol, naquela falta realmente de competência, de qualidade para fazer o gol, pelo menos isso. E o Anders tomou a amarelo, está fazendo cera lá e desabou o João Marcelo também na zaga. É isso aí, brasileiro. O cara tem que ter essas manhas também, cara. Às vezes o cara não está com nada. Se joga, esfria o ímpeto do adversário. Não importa se o árbitro vai dar mais um, mais dois minutos, além dos acréscimos que ele já deu. Agora, que isso aí, no mínimo, no mínimo, está justo, está. É isso aí, 48 minutos. Eu me lembro também que quando entrou o Gabriel Verão, falei assim, o Matheus Vital daria um pouco mais de mobilidade a esse meio de campo aí, ajudando até o Matheus Pereira. Que bom que o Vital fez esse golzinho para a gente aí. E o Cruzeiro já está merecendo também, né, Arthur? Eu e o Renato Cássio também foi amarelado. Eu que cobrei as alterações do Seabra, hoje ele não se omitiu, não. Ele não foi passivo, não. Não foi passivo, não. Mexeu. Fez o que tinha que ter feito. E foi audacioso tirar um zagueiro, né? Não, é isso que eu estou te falando. O treinador, ele tem que inovar, ele tem que fazer alguma coisa diferente. Porque o jogo estava perdido mesmo, ele tinha que buscar pelo menos um empate. Ô Arthur, só confirmando, o Romero tomou o primeiro cartão amarelo aos 26 do segundo tempo, ok? Beleza. Muito bem, tem jogo ainda, segue a vida, 48, 54. 48 minutos, etapa complementar. O árbitro prometeram até os 52. Então temos ainda 3 minutos aproximadamente, que é 49 agora. Ataque da equipe do Fortaleza ali do outro lado, um jogador a mais. Lançamento feito, o Marinho emorteceu de cabeça, a zaga do Cruzeiro. Alivia, vai tentar ali armar o contra-golpe. Matheus Pereira se toma essa bola, não sei não. Tomou, avançou, Matheus Pereira, perdeu. Ninguém deu o combate junto a ele ali. A bola vai sobrar com Barrel, que não chega na bola. A bola sobra então para a zaga da equipe do Fortaleza, que trabalha de novo no setor lá esquerdo. O Robert que cruzou. Lançamento feito de perna esquerda, tentou, lançou, bateu, a zaga aliviou. Vai sobrar lá do outro lado da bola, vai saindo pela linha lateral, que não tem pressa nenhuma para fazer da cobrança o nosso Cruzeiro. Pois é, eu ia falar do Verão. Eu digo na jogada do Matheus Vitão. O Robert estava de frente para o crime, para chegar a batida. Matheus Pereira estava de frente para o crime, bateu junto com o Vitão. Ah sim, está certo. Então foi o Robert que fez aquela jogada. Exato. Então aí é a juventude, né cara? Mas aqui, eu não dou mais 2, 3 jogos para o Verão verá titular nesse time do Cruzeiro. Ele tem muito mais bola que o Arthur Gomes, disparado. É isso aí, um abraço para a Sandra de Paulo. Bem-vindo, Helder. Eu agradeço. Estava meio sumido. O Cristiúma, é como é que se fala, a pedrinha na chuteira lá do rival. Já empatou, isso é bom, hein? Um a um. Estão empatando. Cristiúma e Atlético. Vem dominando, avançou, dominou, tocou, avançou. Olha o Fortaleza chegando dentro da grande área, cruzamento, defeito. Anderson faz a catada. Sobra então, sai jogando o Cruzeiro. Olha o Verão, gente. Jogada bonita do cara, rapaz. Ele é muito habilidoso. Mateus Vital, tenta a finta, não conseguiu passar obstrução. É falta. 53 minutos e 50. Segue a vida, Arthur. Pois é, é isso aí. Tem que catimbar, segurar. Vamos lá. Vamos garantir. Não foi possível a vitória. O Fortaleza é sempre difícil nos seus domínios. O empate já, já, já... Não vou dizer transformar, mantém um ambiente bom para esse início de trabalho do técnico Fernandes Seabra. E para encarar um clássico, pô. O Cristiúma já empatou lá com o rival. Então, é chegar e com vontade, sábado, desse clássico. Mas, primeiro, gente, brasileiro é coisa de doido. Juventude, 2x0 no Corinthians, hein? Mas, aqui, brasileiro é isso aí. É muito difícil, cara. Um ponto fora de casa, ele é muito importante. Você somar pontos, conta, né? É tudo, é tudo. Estava perdendo, teve a chance da virada. Mas, veio o empate, está de bom tamanho. Mil, 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 mil. Lembrei do Alberto Rodrigues em 2003, naquele gol do David, gol mil do Cruzeiro brasileiro. Mais de mil likes aqui no canal Avó Celeste. É você, nação azul, acreditando no trabalho que é feito com muito carinho para você. Olha lá que o Cruzeiro chega, vira, vira. Capricha, Cruzeiro. Matheus Pereira tentou o lançamento, foi fraquinho demais. Mas, mas o Cruzeiro ainda está agudo no ataque. Ataque bom, acredita na vitória. Vai chegar, então, a 50 e 4 minutos. Tocou, avançou, lançamento feito, pintou. Olha, dali, o Robert caprichou, bate na zaga. Vacilou, volta ainda o Cruzeiro, penetrou. Matheus Vitão, no canto vai entrando. Defenda o goleiro, quase, vira, vira o Arthur. Verdade seja dita, verdade seja dita. Diante de altos e baixos, o Cruzeiro se encontrou no jogo. E está injusto, viu? Está injusto esse empate aí. Já era para estar na frente, já era para estar vencendo. E o tal do Vital entrou numa energia, rapaz. Num fogo danado, hein? Quase que ele incendeu esse jogo aí. Vira aí. E o Cruzeiro garante a vitória. Meu Deus. Vai ser cobrado descanteio. Pode ser o último lance nesse jogo. Quem sabe o Cruzeiro aproveita e faz o gol da vitória, o que seria um presentaço para a Nação Azul. Escanteio cobrado com inteligência. Tá bom. Agora vai sobrar do outro lado. Chega a zaga, alivia. É arremesso manual que favorece a equipe do Cruzeiro. O árbitro olha para o seu cronômetro. Vai terminar. Ele perde a bola, 53 minutos. Acabou. Termina o jogo. O Cruzeiro empata. Empate heróico na Arena Fortaleza, no Castelão. Cruzeiro 1, Fortaleza. Também um empate importante com gol de Matheus Vital aos 43 da etapa complementar. Nação Azul Celeste, pela felicidade que se encontra. Mais de 1.200 pessoas simultâneas. Dê o seu like. Continue dando o seu like, curtindo o nosso trabalho. Daqui a pouquinho, a opinião forte de Arthur Moraes, aqui no canal A Voz Celeste. A todos os amigos lá da Petrobras, obrigado pelo carinho da sua audiência. Meus amigos do Baixo São João Batista, Ney e Afonso Lobos. Alô, Ney. Um beijo no seu coração, um abraço pra você, pra Andréa da Vacina. Um abraço também, claro, meu querido Bolinha. Alô, Bolinha, Bolinha do Baixo São João Batista. Grande Pablo também, lá em Venda Nova, curtindo o nosso canal A Voz Celeste. A torcida do Fortaleza volta pra casa, com a cabeça inchada. Um resultado que foi ainda, olha, foi menos pior pra equipe do Fortaleza, porque o Cruzeiro teve chances e mais chances de fazer o gol. Mas, infelizmente, a inimizade permanece no ataque do Cruzeiro. Mas, são coisas que vão ser dita pelo nosso querido Arthur Moraes, aqui no canal A Voz Celeste. Ufa mesmo, é a opinião aqui do José Jorge Lessa. Ufa, Arthur Moraes, fala pro Seabra que entrar com esse time ofensivo, né, coisa que provavelmente não vai acontecer. Não tô falando que o Arthur é vira folha, já mudou o comentário. Ele foi excelente repórter. Na realidade, o Antônio Lisboa, a opinião dele aqui... Gente, mas o futebol nos proporciona isso. Mudar a opinião diante de uma atitude que o time toma em campo é normal. Mas eu não mudei de opinião. Que opinião que eu mudei que ele disse? Estamos falando aqui, ó... O que que eu mudei aqui? O que que eu virei folha aqui? Eu falei que o Cruzeiro teve altos e baixos. E que teve mais chances que o Fortaleza. E que só não venceu o jogo pela má pontaria. Pela falta de intimidade na finalização. Senão eu teria vencido. Concordo. Foi o que eu falei, foi o que eu vi. Não foi o que vocês viram, não? Pelo amor de Deus, ó. O Cruzeiro não foi nenhum primor, não. Não teve uma grande atuação. Mas o treinador fez alterações. As alterações corretas. Fez o que tinha que ter sido feito. E foi até ousado. O audacioso tirando um zagueiro. E colocando atacante. Poxa vida, o que que eu mudei aqui a minha opinião? Eu continuo achando que tem que contratar reforços, sim. Lógico que sim. E lembrando que o Cruzeiro conseguiu empate estando com um jogador a menos, Lucas Romero, que foi expulso por volta dos 38, né? Os 37, aproximadamente, não é isso? Aproximadamente 37 minutos do segundo tempo, quando o Lucas Romero foi expulso, o Cruzeiro conseguiu um empate com um jogador a menos. Sim. Heroico. 44, né? Exatamente. Aos 43 com o Matheus Vital. 43, você anotou aí? Exatamente, meu querido. 43 minutos com o Matheus Vital. Já vai pro comentário, Arthur? Não, eu tô só aguardando aqui uma correção aqui. Uhum. É, já passando aqui só pro meu amigo Diogo fazer aí a revisão, que ele é que faz a revisão aqui pra gente, né, cara? Luiz Vieira aqui, ó. Luiz Vieira, foi só sintonizar no canal A Vó Celeste que o Cruzeiro empatou. Dupla de sorte, valeu, Arthur Moraes. É o Luiz Vieira. Gente, o canal A Vó Celeste aqui, ele faz tudo isso com muito carinho pra você. Continue dando o seu like, compartilhando. Daqui a pouquinho tem um comentário do Arthur Moraes que vai bombar aí nas redes sociais. Uma opinião forte é a opinião que eu posso dizer pra você. Talvez não te represente a 100%, porque opiniões, elas podem se divergir, cada um tem a sua. Não é pra ser diferente, mas pelo menos 99% da opinião do torcedor tá aqui no canal A Vó Celeste. Não é à toa que o canal é chamado A Vó Celeste. Aqui, na Arena A Vó Celeste, no pedacinho que a galera gosta, o canal A Vó Celeste ganhando espaço no seu coração a cada dia. Maria José Ferreira, mãezinha querida, te amo pra sempre. Edmar Ferreira, Silvana, alô Silvana, um beijo Silvana. Um beijo no seu coração. O Salvador tá lá, rindo à toa, acreditou no empate do Cruzeiro até o final, não desistiu. Tá mandando um abraço também aqui pro nosso querido Arthur Moraes. Helena Valéria, A Vó Celeste, só alegria, parabéns pela transmissão, parabéns pela narração. Professor Wellington Ferreira, meu ídolo, um beijo no seu coração, meu querido. A turma lá de Betim, que tá curtindo também o nosso canal A Vó Celeste. A cada dia que passa, é feito sempre com muito amor e carinho pra você. Do Brasil ao Japão, bota o canal A Vó Celeste no coração. O empate não foi ruim, o empate foi ótimo. Foi um presente dado aos 43 minutos pelos deuses do futebol, se existem esses deuses. Arthur Moraes, opinião forte, sempre em nome de KT.O. Fala Arthur, representa 14 milhões de cruzeirenses espalhados por todo o planeta. Muito bem, você já aumentou aí o número aí, né? Ah, meu querido, a cada dia que passa... Eles falam 12 milhões... Dizem que todos os dias nasce pelo menos um milhão de pessoas. Desse um milhão de pessoas, no mínimo 300 mil é cruzeirense. Ah, então tá bom. Vamos tirar o brilho aqui, e a hora que o meu amigo Diogo Reis me dê o sinal, eu vou começar aqui o nosso comentário. Vamos que vamos. Aloração Azul, sempre no pedacinho que a galera gosta. O meu comentário pós-jogo, em nome dessa marca aqui, ó. KT.O. Onde a diversão acontece. Utilize o meu cupom Celeste, pra você ganhar 20% do seu primeiro depósito até 100 reais. KT.O.com, faça o seu cadastro. Bom, quem arriscou empate nas odds aí, se deu bem. E eu vou no título aqui, do meu comentário. Do meu comentário. O Cruzeiro teve altos e baixos. Altos e baixos no jogo. Essa é a verdade. E o Fortaleza não jogou absolutamente nada, embora tenha pressionado quando se achou no jogo. Porque o Cruzeiro começou em cima. Aí o Fortaleza equilibrou as ações. O Cruzeiro deu a brecha, afrouxou a marcação e permitiu que o Fortaleza começasse a exercer o jogo dele. E até achou o gol naquele rebote em que o Hércules chutou. E a bola entrou no canto esquerdo do Anderson. Eu não vou dizer que foi falha, sabe? Porque se era uma bola defensável ou não. Mas tinha muita gente lá na frente, né? E ele botou a bola no cantinho, né? A bola entrou realmente espremida. Então, o título do meu comentário. Porque quando é pra criticar, eu critico. Quando é pra baixar a puã, eu baixo a puã. Aqui, sem nenhum temor, sem nenhum medo. Porque hoje existem muitos críticos que pegam o pesado. No pessoal, eu não. Jamais. Pessoal, jamais. Meu negócio é profissional. Eu analiso sempre o atleta, o dirigente, o treinador. Treinador, como muitos aí podem me analisar, como disse há pouco aí. Ah, que eu virei folha, que eu tava comentando uma coisa, depois já mudei de opinião. Pô, o jogo mudou, pô. Por que que eu não posso mudar? O Cruzeiro melhorou, o Cruzeiro criou as oportunidades. Eu vou falar mentira. E não tô dizendo que o Cruzeiro fez um primor de jogo, não, hein? Jogou na facilidade, nos espaços cedidos pelo adversário em seus domínios. Sinceramente, me surpreendeu negativamente o Fortaleza. Ainda bem que não jogou a bola. Não jogou a bola que apresentou contra o São Paulo na primeira rodada, desbancando o São Paulo lá no Morumbi. Ficou devendo futebol. Ainda bem, melhor assim. O Cruzeiro não fazendo uma grande apresentação, mas em nenhum momento, em nenhum momento, o Cruzeiro deixou de lutar, deixou de buscar, deixou de ser ousado, não abdicou do ataque, não. Quando é pra falar, sabe, é pra elogiar, eu vou elogiar também. Não é só pegar no pé dos caras, não. É só criticar, não. Eu reconheço quando a coisa funciona, quando a coisa anda. Então, o título do meu comentário é o seguinte. Resultado injusto para o Cruzeiro, claro. Não fosse a má pontaria, teríamos vencido. Não fosse a má pontaria, o Cruzeiro teria vencido. Faltou qualidade na finalização. E eu diria até, num lance ou outro, também falta de sorte. Porque teve aquela cabeçada do João Marcelo, você há de se recordar. Teve o Rafa Silva finalizando. Teve o Lucas Romero finalizando. Barreal. Gente, o Cruzeiro criou, assim, muitas oportunidades. E eu, sinceramente, eu estou satisfeito hoje com o Fernando Seabra. Parece que ele estava me ouvindo. Eu gritando daqui e ele me ouvindo. Parece. Parece que ele estava me ouvindo. Porque ele foi fazendo as alterações. Parecia que eu era um auxiliar técnico dele. Ô, Seabra. Coloca aí, fulano. Seabra, coloca Beltrano aí. Ciclano e tal. Mas o jogo que eu estava vendo é o que ele estava vendo. Principalmente como treinador. Que ele é pago para isso. Ele é do ofício. Eu não sou. Eu sou um crítico. Um narrador. Um comentarista. Um apresentador. Hoje eu estou fazendo um pouquinho de cada coisa. Porque a gente fica velho. A gente vai se desdobrando aí. Vai entrando na polivalência. Bom. O Fortaleza fez, aos 18 minutos, com o Hércules, então, de fora da área, uma raquetada. Um a zero. Teve chance para aumentar o marcador. Aí o Cruzeiro começou também a aparecer, a se criar com os espaços dados. Porque o Fortaleza começou a jogar no contra-golpe. Era o Fortaleza que jogava no contra-ataque. Aí o Cruzeiro ia nas estocadas e ia perdendo. Ia perdendo as oportunidades. Era para ter deixado, já o primeiro tempo, com dois a um no mínimo. Já com a virada no placar. Veio o segundo tempo e o Fortaleza assistiu o Cruzeiro jogar na maior parte do jogo. Só melhorou. Só resolveu incomodar quando entrou o Marinho, quando entrou aí o Pedro Augusto, o Moisés. Aí o Fortaleza começou de novo a incomodar num lance ou outro. E num determinado momento da partida, antes até da expulsão do Lucas Romero, eu falei, gente, eu estou com um pressentimento que essa bola vai entrar. Que o Cruzeiro vai fazer pelo menos um empate. E muitos que estavam participando da nossa transmissão, opinando também, falaram isso, o otimismo aqui do Helder Ferreira. Porque ele tem que ser otimista, pô. Mas não é só ser torcedor otimista, aquele otimismo exagerado não. Porque não foi um otimismo exagerado, foi um otimismo realista. Real. Porque a gente estava vendo o que estava acontecendo, as oportunidades que estavam surgindo a favor do Cruzeiro. Então era questão aí de uma oportunidade acontecer, se confirmar o gol. E aconteceu e se confirmou com o Matheus e tal. Por isso que eu gostei das alterações feitas pelo Fernando Seabra. Ele mexeu em tudo que tinha que mexer. Eu teria, eu teria mexido antes. Tipo assim, teria mudado antes. Já voltava para o segundo tempo e tal. Mas também não posso criticar o homem, porque ele não mexeu na volta para o segundo tempo. Mas ele alterou, ele não foi passivo. Como era o Larcamão, principalmente. Não. Ele teve a visão que é o que, repito, eu tive nessa transmissão. E foi botando as peças, né? Ele foi lá, colocou o Matheus Vital, né? Eu sei que anotou aí as alterações. Tirou o Ramiro, né? Colocou o Gabriel Verón. Colocou o Barrial. Colocou o Robert numa alteração ousadíssima. Ousadíssima. Tirou o Neres e colocou o Robert e jogou o Cruzeiro para cima do Fortaleza, que era a única alternativa que restava o Cruzeiro. Vai jogar na marcação? Vai jogar na defesa? Perdendo o jogo? Perdido por um, perdido por dois. Então se tenta. E se tentando é que se chega, que se consegue. Não é verdade? Então eu gosto de treinador assim. Ele inventa um negócio diferente e acaba dando resultado e deu. Eu gosto de treinador ousado. Não gosto de medroso como era o seu Larcamão. Eu até tinha jurado que nem eu ia falar mais dele, porque ele já faz parte do passado. Sabe? Mas era um treinador covarde. O Seabra não é covarde. Por ter conhecimento de causa do elenco, porque prevalece o elenco da temporada passada, né? Algumas peças chegaram, evidentemente. Mas a maioria ele conhece, dos jogadores. É isso que eu gosto. Tem que ter ousadia. Tem que tentar arriscar alguma coisa de diferente. Para isso serve realmente o treinador. Se ele falhou contra o Alianza, contra o Botafogo ele já ficou mais esperto. E hoje contra o Fortaleza ainda mais esperto, porque ele vai convivendo dia a dia e tal, sabendo aquilo que pode acontecer, aquilo que ele treina. E deu certo. Tanto que aos 43 minutos, Matheus Vital, na jogada ali pela direita que você falou que foi do Robert, a assistência, Matheus Pereira chegava junto ali com o Matheus Vital, mas o Vital foi feliz com a perna direita, arrematou e botou a bola lá dentro, empatando o jogo. Daqui a pouco até a gente vai colocar esse gol na repercussão, nas nossas redes sociais, que o Daniel Moreira já separou lá, esse gol de empate, então, é do Cruzeiro. Poderia ter sido melhor? Poderia. Poderia ter feito a virada, como fez diante do Botafogo? Poderia. E seria, repito, o mais justo o Cruzeiro ter deixado hoje o campo de jogo com essa virada, com esse resultado positivo. Mas dos males, o menor, o empate que mantém o astral desse elenco, desse trabalho inicial de três jogos do Fernando Seabra, e chega para enfrentar o seu maior rival num clássico, sem ter que sentir o abalo, por exemplo, de um tropeço, de uma derrota já inicial no Campeonato Brasileiro. Então, isso não aconteceu. Por isso que a gente vai dar o desconto. Eu lamento, sim, as oportunidades desperdiçadas, o torcedor principalmente, a não confirmação de uma virada que teria sido a lógica e o justo, mas temos que comemorar esse empate, ele tem um sabor significativo. Para mim, hoje, o Cruzeiro, mesmo diante de altos e baixos, ele teve uma atuação, assim, de dedicação, de vontade, não faltou o tal da tesão. Faltou, sim. Faltou a qualidade, que já não falta, que está faltando, já não é de hoje. Não é de hoje. Isso faltou. Mas dizer que faltou vontade, que faltou empenho, faltou iniciativa do treinador, isso realmente não faltou. Sejamos justos, acima de tudo. Então, eu me dou por satisfeito, comemoro, sim, esse ponto conquistado fora de casa e fico esperançoso que o Cruzeiro volte agora sob o comando, a batuta do Seabra, sábado, confirme que ele é forte nos domínios do seu maior rival e consiga mais um grande resultado deste campeonato brasileiro. que eu considero, esse empate com Fortaleza, sim, um bom resultado. A vitória teria sido um grande resultado, mas como ela não veio por injustiças que muitas das vezes ocorrem e que só o futebol permite, ela não aconteceu. Mas parabéns ao time pelo empenho, ao Fernando Seabra pelas iniciativas, as tomadas e posições, a não passividade diante de tudo que ele viu. Ele, pelo menos, ele teve iniciativa no jogo como teve o time do Cruzeiro. É isso, empate, um a um, vamos que vamos, segue o Cruzeiro firme e forte e sábado vamos lá para a Arena MRV para conferir mais um Super Clássico. E o meu agradecimento a você que sempre nos acompanha e deu o prestígio da sua audiência, o canal está só subindo, está só crescendo. Ao gol, daqui a pouco vocês vão conferir aqui no canal, a voz celeste vai estar no nosso YouTube. É isso aí, Arthur Moraes passando a régua na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro 1, Fortaleza também 1. eu só esqueci de voltar a pedir Ronaldo, Fenômeno, Paulo André, Elias, Pedro Martins, quem quer que seja, vamos contratar, contrata aí mais 4 ou 5 reforços, já está em cima, dá um jeito, qualifica esse time aí, é preciso qualificar o Cruzeiro. mas, mesmo diante dessa necessidade de reforços, volto a frisar, temos que comemorar esse resultado, ou nos darmos, se não comemorar, nos darmos por satisfeitos, pelas circunstâncias. E também, endossar e acrescentar, que faltou muita sorte também para o Cruzeiro, porque tudo que o Cruzeiro tentava, o goleiro catou até pensamento hoje. Enfim, Arthur Moraes dando números finais à nossa jornada esportiva, que teve como foco principal o precioso empate do Cruzeiro contra a equipe do Fortaleza, um para o Cruzeiro, um para a equipe do Fortaleza, placar final na Arena, lá no Castelão, no Ceará. O empate foi lindo pela circunstância, de acordo com a minha conta, faltam apenas de 45, faltam agora 42 pontos. Conseguimos aí, nos últimos dois jogos, quatro pontos, então falta apenas 41 pontos. 41 pontos, para que possamos aí, nos livrar, fazer a contagem necessária, e dar aquele, aquela respirada aí, no restante da temporada. Dá-lhe Cruzeiro, Cruzeiro 1, Fortaleza também 1, sobre os trabalhos técnicos do competentíssimo, Diogo Reis, a narração de Helder Ferreira, comigo a bola não, para Arthur Moraes. Agora ele vai fazer inveja na gente aqui, quer ver? Quer ver? Não era para fazer inveja, pode fazer inveja agora, mas eu estou aqui ainda, meu querido, está aqui inteirinho. Beleza? O negócio está até cheirando, vai dar aqui a bocada ali. Eu já ouvi falar no cão, jupando manga, agora com o Mendy Dilburg, é a primeira vez, desculpa a brincadeira, mas não podia perder a amizade. Enfim, Nação Azul, comigo fica alegria, de mais uma vez, por ter contado com carinho da sua audiência, com a reportagem de Arthur Moraes, Diogo Reis, plugando e desplugando, Helder Ferreira, na narração, e você, dando o seu like, compartilhando, nos ajudando nessa transmissão, fica alegria, no meu coração, de ter contado com carinho da sua audiência. Até a próxima grande jornada esportiva, se de fato for essa, a boa e perfeita vontade de Deus, e não se esqueça, sem Jesus, não dá, não dá para ser feliz. Muito boa noite, Nação Azul, e que Deus abençoe, de forma maravilhosa, e sobrenatural, o meu Brasil! Dale, 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 Cruzeiro! Onde você for, só para ver você jogar com o coração, e muito amor, Cruzeiro mais querido do Brasil... Onde você for,